Beleza, beleza! E com vocês, segunda live do Boteco, Fábio Lima Mix, o melhor mix do Brasil. Chama Fábio Lima Mix! Ora, Fábio Lima! Beleza! Arrocha a Fábio Lima, essa é com você! Vamos, gente! Seja bem-vindo à minha live, segunda live, Boteco do Fábio Lima, tá certo? Onde hoje é dia dos namorados, né? Vai ter muita emoção, muita paixão e muita dor de cotovelo, viu, Pim? Isso é Boteco! Recursi! Fábio Lima Mix, o melhor do Brasil Eu pensei que nunca ia te perder Pois tudo que vejo faz lembrar você Te espero no outro dia pra te ver aqui Do jeito tão carente Sorriso transparente Me afastando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual Um dia do meu rosto Se é feito temporal Um vinho que brilha Gampão de cada dia Eu era tão feliz E juro não sabia E nada é mais difícil de viver sem ti Só frio pela esfera Só frio pela esfera de te ver voltar E o frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Eu era tão feliz Liga da mídia A vida vai passando e tudo é tão igual E o meu rosto é feito temporal É um vinho que brilha Gampão de cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz E juro não sabia E nada é mais difícil de viver sem ti Só frio pela esfera de te ver voltar E o frio do meu corpo E o frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se eu não tivesse ido Eu era tão feliz E nada é mais difícil de viver sem ti E nada é mais difícil de viver sem ti Se eu não tivesse ido Se eu não tivesse ido Eu era tão feliz Teu telefone é uma manhã Uma voz disfarçada E falou que eu estava sendo traído Eu não pude acreditar Eu sei que era só um trote Mas no fundo do meu pé Já desconfiar Já desconfiar dessa minha sorte Foi no calor de um momento Da loucura dos meus pensamentos Eu fui atrás Em busca da verdade E o segredo Sentiu o amor estremecer Na hora que eu te vi entrando Nunca importado de vir comer Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Me dá pedido Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Foi o calor de um momento Da loucura dos meus pensamentos Eu fui atrás Bora de genguito Sentiu o amor estremecer E eu te vi pensando Nunca importado de vir comer Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a paixão da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Da gente A primeira vez que eu te vi Sem até fosse uma miragem A me aproximar Tentei falar Volto ao coragem A primeira vez que eu te vi Me apaixonei Senti que é Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Me apaixonei Me apaixonei Senti que é Amor de verdade Me apaixonei Quando eu vi o seu sorriso E de início de início de início Chore sem querer Sei que nunca mais ia te ver Chore sem querer Teria tua chance Pra dizer Quando estava apaixonado Por você A primeira vez que eu te vi O coração vazio Mais forte foi a mim A me apaixonar Sentiu o peito Um arrepio A primeira vez que eu te vi Me apaixonei Senti que é Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Me apaixonei Senti que é Amor de verdade Me apaixonei Quando eu vi os teus lindos Olhos brilhando Em outra direção Olhando Eu não existia Pra você Me apavorei Quando eu vi o seu sorriso Lindo se abrindo E despedindo Chore sem querer Quando eu vi o seu sorriso Lindo se abrindo E despedindo Chore sem querer Sei que nunca mais Ia te ver Chore sem querer Por você Vai sim, vai Vai esse cubinho Deixa eu passar nesse cubinho aí Pra dar um saludo Pro nosso passo Patrocinadores Com a gente aí, beleza? Abraçar a loja Quem me veste aí SS Presente Em Alcântaras A loja Quem me veste Beleza? E for fibra Milhão internet Aqui da Serra do Jordão Para o Fabio Lima Essa moçada Da esquerda do Camarão O patrão Mamá Abração especial Abraçar também o patrão DJ Newton Que dá uma força Pra gente aí Moral A gente nessa Abração de DJ Newton Tamo junto, bicho Dá um abraço aqui Agradecer todos Os nossos patrocinadores SS Presentes De Alcântaras Organização Creuvilândia E filhas Não é isso? Tati Plus Size Murilão Rei do Pão O homem tá sempre com a gente aí O homem é moral Vamos junto, Murilão Reginaldo Motos Tamo junto, fi Bora Marquinha MCC O homem é moral, viu Tá sempre com a gente aí Nosso parceiro Estênio Motos Estênio Motos Você deu espaço aqui pra gente Muito grato A gente ficou muito grato Agnaldo Churrasqueiras Isso é moral, viu Ponto da Pizza Maior pizza na pedra Fabio Lima Já achou de bola Já achou de bola Meu parceiro Mauricélio Esquina do Camarão Salove CD O Mauricélio tá perguntando por ti Salove Esquina do Camarão Tamo junto, meu filho Panela da Céssia Rapaz Para o Chaguinha Um abraço pro meu parceiro Aris Petos Isso aqui é moral, viu Fabio Lima Comercial Bonfim Nosso amigo Fábio Delícia de festa Padrão Fábio Svega Preta Abração especial Dá um abraço aqui pro nosso amigo Tales do Norte Variedades Fabio Lima Bala Tales são Norte Variedades Vamos ter moral no mercado ali Sobra o todo, viu Norte Variedades Tamo junto, meu filho LK Moda VIP Funerária Aliança Eita, só gente boa aqui Com a gente Elson Tecnologia Não é isso? Farmácia Mais Saúde De Alcântara Nosso parceiro aí Samuel Tamo junto, filho Ó o homem aqui, ó Otacílio Multimarcas Eita, menino A marca que veste você, viu Que é moral Tá sempre com a gente aí Obrigado pelo apoio Jan Créditos Tamo junto Tati Prussais Eita, menino Que nome aí Forte Já que é forte Galera da internet aí Que tá nos ajudando aqui também Galera Show de bola Tá sempre vindo aqui Nos dá apoio Infofibra Internet Banda Larga Isso é moral, viu Bora, Fabio Lima A Rocha A Rocha Você que quer fazer sua doação 720 Pode mandar sua doação aí Que a gente A gente agradece de coração Vai ajudar muito Beleza Você que quer doar aí diferente aí, ó Tem o nosso QR Code ali, viu No cantinho, ó Hein, Fabio Lima? Com certeza Só botar a camerazinha ali Que dá certo, ó Bora, Fabio A Rocha Pessoal quero música Vamos, vai Chama, Fabio Lima Boteca do Fabio Lima Fabio Lima Bix O melhor Bix do Brasil Tá no meu paladar Tá no meu olhar Luando Seu amor, meu amor Vive rastejando em mim Tá no meu coração Na luz do teu aluando Foi me entregando O tempo pegou Nunca foi tão bom assim Mano, não tô legal Se estou mal, eu te amo Mano, me sinto em paz Eu te amo, eu te amo Tô afim de ficar com você Mais de 200 anos Vem cá, menina Vem dizer que me ama Na vida, na amostra Na dor e na cama O meu corpo precisa você A minha alma me chama Ai, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz querer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois Foi tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Você é um parceiro Leandro Um prazer com a gente Quando não tô legal Se estou mal, eu te amo Quando me sinto em paz Eu te amo, eu te amo Tô afim de ficar com você Tô afim de ficar com você Mais de 200 anos Venha cá, menina Vem dizer que me ama Na vida, na amostra Na dor e na cama O meu corpo precisa você A minha alma me chama Ai, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz querer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois Foi tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Ai, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz querer Me faz feliz O meu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz querer Me faz feliz Me faz Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessa que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Bora Maria Santos Eu me afasto e dependo de você Mas depois eu nego Califórnia 10 Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Bora Kiki Mas a verdade é que sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Para separar as nossas vidas E nessa loucura E dizer que não te quero E dizer que não te quero Vou negar nas aparências Espaçando as evidências Mas não é pra quem vivem fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Não é pra quem vivem fingindo Não é pra quem vivem fingindo Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beijos Eu me entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e dependo de você Mas depois eu nego Faço um tipo Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que sou por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Para separar as nossas vidas E nessa loucura, de dizer que não te quero Vou negar nas aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar Meu coração, eu sei que te amo Chega de mentira, de negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo, eu preciso dos teus beijos Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim E aí E aí E aí Senação Lá que é solidária Boteca do Fábio Lima São noite maravilhosa aí, dia dos namorados Beleza É, Kikin Acordes Beleza Meu amigo Carlos Bolsonaro de Massapê Meu amigo Maria Santos Beleza Ah, meu amigo DJ Tinho Beleza Meu amigo Patrícia Lima, né Patrícia Lima Isso aí Beleza 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 Já já tenho pedido pra você aí Beleza Já já Salimão Como é Muito forró Romântico pra você Bora Paulinho Boteca do Paulinho Também com a gente aí Pra você lá Se liga O Austin Souza Isso aí Beleza Se liga Tatiana Souza Moçada de São Francisco Meroga Também com a gente aí Cadê o DJ Nunes Beleza Maria Maria Não Maria Rocha Isso aí Maria Costa Porque a luz aí tem Canteia no cara Rodrigo Rodrigo Alves Também com a gente Califórnia Andesco Patrão Didi O Sala Espera do Facebook Vamos compartilhar Faça sua doação Vai lá no QR Code Tem WhatsApp também aí Beleza Vamos lá Curtir o melhor da música ao vivo Essa é a Boteca do Fabio Lima Pega Juliana Albuquerque Pra Diego Souza Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa Amor sempre foi bandido E agora não estou perdido Oh, oh, oh Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o som nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada Meu amor Que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, oh, oh Me leva pra casa Pra você O sol nascer Sem ter você Que achem Que achem Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, oh, oh Me leva pra casa Bora, Diego Lima Me leva pra casa Nada, Nat Me leva pra casa Me leva pra casa Não paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Para o parceiro Renato Apaixonado Por todos os meus pecados Não ligo mais por meus amigos Vivo tão calado Faz mais de uma vez comigo Só mais de uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Desde um juízo Faz mais de uma vez comigo Só mais de uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Bora, Otacílio Rodrigues Otacílio Montemarcas Otacílio Montemarcas Otacílio Montemarcas Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo, perdi o juízo Faz mais de uma vez comigo, só mais de uma vez comigo Quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo Diz o que eu preciso Faz mais de uma vez comigo, só mais de uma vez comigo Quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo Diz o juízo Faz mais de uma vez comigo Bora Matheus, almoçada do Esquena do Espírito Meu patrão babá Diz o que eu preciso Fala pra mim Diz a verdade O que voltou aqui Então de repente Quero saber De onde vem Aqui vai seu chaguinhos Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Tá tudo errado Fogo cruzado E a gente não consegue entender Por que não me telefona Tem notícias de você Liga ao menos pra dizer E o melhor é te esquecer E a sua indiferença Que me mata É uma invasão No dentro de mim Coração divide dois Na sua falta Sua parte Que me mata Que me mata E me mata Coração divide dois Na sua falta Sua falta Que me mata E me mata Fala pra mim Diz a verdade Que voltou assim Então de repente Quero saber De onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Fogo cruzado E a gente não consegue entender Por que não me telefona Tem notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer E a sua indiferença Que me mata É uma invasão No dentro de mim Coração divide dois Na sua falta Sua parte E a sua indiferença E a sua indiferença Que me mata E me mata Ana Maria Esquita A paulia Coração divide dois E a sua indiferença 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 Isso é boteco do Fábio Lima Ai filhos amorados Graças a moçada aqui no Facebook com a gente aqui, beleza? Naura Rodrigues, Sandra Aguiar, beleza? Também com a gente aí, Ana Maria Mesquita, se liga Paulinho, tem dois não, Paulinho é? Isso aí é? Moçada de Floresta Beroca Graças a moçada da internet Ifofibra, banda larga É o Bruno, Laércio, Rivaldo, Ronaldo, Kleber A equipe de lançamento, Fibra Ótica, só Ceará Infofibra, internet, banda larga Beleza! Galera show aí que tá com a gente Tem mais alô aí? Vamos comentar aí, neguinho, bota aí, vou ver Graças a moçada da SS Presente, a loja que me veste em Alcântara Beleza? São Cebigo Renato, meu parceiro Renato, bora safadão, tamo junto, meu filho Dá um alô pra galera da Merooca, Fábio Lima Beleza, abraçava a moçada de Merooca Lanzinho Cebigo Lanzinho, beleza? Cebigo Veltinho Rodrigues também, DJ Newton Força total com a gente aí É Vilênio Thor na Merooca, aí junto com a gente aí também Beleza, hein? Tem mais aí? Pode lá pra cima aí, pra cima Vê Passa mais aí pra cima Se bem que Natália, Nath Eita, coração aí machucado Isso aí Beleza Se bem que Natália Barbosa Sandra Silva Abraçar toda a moçada que tá curtindo lá no Facebook, abração especial Beleza Dessa segunda live aí, beleza? Boteco do Fábio Lima Quem quiser fazer a sua doação, que faça Tá certo, abraçar a moçada da Delícia de Festa Meu patrão, Fábio Quem quiser doar e fazer a sua doação, é só discar 9297-7720 Valor WhatsApp, beleza? E fique à vontade Ainda mais um, hein, vai Daqui a pouco eu tenho muita força apaixonada, hein? Ainda mais um, hein, vai Uma joia Uma joia, uma joia, uma joia, um dos troféus Eu fui seu guardião, fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela eu carregava uma paixão E quando se aconchegar em outros braços Eu saí contando os passos Me sentindo tão sozinho Um pouco sabor amado do ciúme A gente quando não se assusta Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Sempre o convite do seu casamento Com letra dourada no papel picado Jorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Eu tô casando mais um grande amor Na minha vida é você Eu tô casando mais um grande amor Eu vou deixar em outros braços Eu saí contando os passos E sentido tão sozinho Tô por sabor amar, por ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri da lá Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letão dourada no papel de cá Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado num verso Ela disse meu amor eu confesso O casano mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou e eu sofri da lá Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letra dourada no papel de cá Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado num verso Ela disse meu amor eu confesso Tô casando mas o grande amor da minha vida é você Tô casando mas o grande amor da minha vida é você É você Manda mais uma pra você, vá Essa é a boteca, hein Ela sabe o jeito de agradar O som é brilho no olhar Me fascina o teu jeito de ser Ela é tudo, enfim, o que eu preciso ter Ela passa o tempo a me parar Quando fala, é música no ar Me fascina o teu jeito de ser Ela é tudo, enfim, o que eu preciso ter Mando bater na porta, deixe entrar Pra te ganhar de norte ao sul No mundo da lua tudo vai ficar Descobri que o amor é azul Quando a gente ama O amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Mas você divide na metade Um sorriso no olhar Quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Fale tudo no cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Bora, força! Ela é tudo que faz bem ao coração Todo tempo vai se procurar Ela sabe o seu jeito de ser Ela é tudo que faz bem ao coração Quando bater na porta, deixa entrar Pra te ganhar de norte ao sul O mundo da lua tudo vai ficar Descobri que o amor é azul Quando a gente ama O amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Mas você divide na metade Os sorrisos no olhar Quando a gente ama Vale a pena qualquer coisa Fale tudo nesta vida Pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ela é tudo que faz bem ao coração Solove-se Deus E para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu espejo Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu neve Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu neve A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar E para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Tá quebrando cabeça E admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu espejo Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Então pra que tu se enganar Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papo de trouxa Outra vez Aure espetos Você não aprende mesmo Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um pano Se não pega ninguém da lista Liga pra você Se usa e estoga fora Para de sentir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ela não te quer Supera Ela tá fazendo de tapete O seu coração Como é de famíquina Saber você vai falar não De mulher pra mulher Supera De homem pra mulher Supera Bora Elcio Tecnologias Fabio Lima Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um pano Se não pega ninguém da lista Liga pra você E os estoga fora Para de sentir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ela tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que nessa vez Você vai falar não De homem pra mulher Supera De homem pra mulher Supera Chega de se iludir O que cê tá passando Eu passei e eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Supera Ela tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que nessa vez Você vai falar não De homem pra mulher Supera De homem pra mulher Supera 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 Deixa eu mandar um abração Pros padrocinadores aí Eguinaldo Churrasqueira Norte Variedades Beleza aí LK Moda VIP Também com a gente aí SS Presente A loja que me veste aí Crevilândia Sala de Alcântara Farmácia Mais Saúde Também com a gente aí né Elcio Tecnologia Tem mais aí Otacílio Multimarcas Meu patrão Otacílio Multimarcas Também com a gente Delícias de Festa Delícias de Festa Meu patrão Fábio Funerária Aliança É, Funerária Aliança Também Alcântara Alcântara Beleza Elson Tecnologia Beleza Ari Espetos Patrão Ari Espetos Também com a gente Nosso parceiro Mauricelio De Esquina do Camarão Esquina do Camarão Ponto da Ponto da Pichas Pichas Maior Pichas na Pedra Pichas Nosso parceiro Marquinha MC Cell O homem é moral Estreio Motos Também Estreio Motos Com a gente Burilão Rei do Pão Tem mais aí Mas é esse Para o Chaguinha Comercial Bom Fim Nosso parceiro Fábio Tamo junto Meu filho Patrão Fábio Comercial Bom Fim Em Alcântara Para Tales Norte Variedades LK Moda Vip Eita mano Só gente boa Com nós aí Manda abração também Almoçada de Boqueirão Meu patrão Vildo Sevega Silene Bala os amigos Brevemente aí de volta Se Deus quiser Beleza Meu patrão Babá Floresta Meruoca Meu patrão Assis São Francisco Meruoca Também Com a gente aí Abração especial Beleza Panela da Kécia Eita menino Que comida boa Olha Panela da Kécia Almoçada lá Tati Pui Sais Ô nome forte menino Aí Fábio Lima Tem mais aí Tá saindo a galera Da internet Fábio Lima Infofibra Internet Banda Larga Galera aí Tamo junto Lasca a música Tava pronto pra virar um jogo Pra fugir desse show Me não molha Você fez aquela despedida E me entra de volta Toda vez Você pinta e borda comigo Toda vez O meu beijo me ganha no brito Não tem as manhã de fazer Meu coração tremei Quero maturidade Pra resistir a sua calma Eu não tenho maturidade Pra te dizer não Quando você fala que me ama Eu não tenho maturidade Pra resistir a nossa calma Eu não tenho maturidade Pra te dizer não Quando você fala que me ama O meu ponto é que é saber O meu ponto forte é você Tava pronto pra virar um jogo Pra fugir desse show E não molha Você fez aquela despedida E me entra de volta Toda vez Você pinta e borda comigo Toda vez O meu beijo me ganha no brito Não tem as manhã de fazer Meu coração tremei Eu não tenho maturidade Pra resistir a sua calma Eu não tenho maturidade Pra te dizer não Quando você fala que me ama Eu não tenho maturidade Pra resistir a sua calma Eu não tenho maturidade Pra te dizer não Quando você fala que me ama O meu ponto fraco é saber E meu ponto fraco é você Já foi A maior alegria Do meu coração Depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De tratar uma vida por um lance Mas como você tem coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quem? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um alame sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quem? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um alame sem resposta é resposta Você ganha a confusão Você só gosta de quem não suporta Você só gosta de quem? Fábio Lima Já tem gente doando, viu? Beleza Aqui a pouco vamos anunciar as doações aí Já foi A maior alegria Do meu coração E na minha maior decepção E na minha maior decepção Tá mandando mensagem pra quem? Tá mandando mensagem pra quem? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um alame sem resposta é resposta Cheguei a confusão Você só gosta de quem não suporta Cheguei a confusão Você só gosta de quem não suporta Vai Você é botequei Fábio Lima Mix O melhor mix do Brasil Vamos se apaixonar Você é o patrão Leão do Mota Com a gente aí Sei que agora você pode estar com ele Mas você vai ser pra sempre um pouco minha Vai ser minha em pensamento Vai ser minha nos momentos Estiver com ele Se sentir sozinha Vai lembrar do meu ciúme Do meu cheiro, do meu perfume Da loucura de amor Que lhe fazia Sonhando acordado e desejando O meu calor Vai ver que o amor Não acabou Depois Vai ficar só com o arão Nós dois O café sem gostão Eu não te amo 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 E quando a noite chegar Eu não te amo Eu não te amo Eu não te amo Você é Fabio Lima Eu não te amo Dentro de você Vai fingir que eu vivo Dentro de você Foi um momento desse limite Em vez de você E sem querer me deu as lágrimas Vai! Gostar sem ver com a Gabriela Rocha Para Marquinhos Na penha O nosso amor chegou a fim Como a cena de novela Eu vi na TV E aí Quantas imagens Cada cena de amor Eu decorei com a teia do peito Salvei você E aí Foi com o cara que eu cheguei em cima Para o fim da nossa história Intervalo de paixão Só que não tem volta Uma chuva que parou Como o vento que sobrou Foi assim que eu decorei o texto da ilusão E eu sofri por esse amor Silêncio no vestido do amor Toma não O mundo tem decisivo e que perdi você E sem querer me deu as lágrimas Silêncio no vestido do amor Toma não Foi o último capítulo Toma não O mundo tem decisivo e que perdi você E sem querer me deu as lágrimas Silêncio no vestido do amor Toma não O mundo tem decisivo e que perdi você Foi o último capítulo Toma não O mundo tem decisivo e que perdi você Só minhas lágrimas Saboteca do Fábio Lima Fábio Lima Mix O melhor mix do Brasil Fábio Lima Mix O melhor mix do Brasil Tão contando a regra em cima Para o fim da nossa história Onde é o povo Intervalo de paixão, só que não tem volta Uma chuva que parou, com o vento que sofrou Hoje assim que eu decorei o texto da ilusão Eu sofri por esse amor Amor, amor Se eu neste ano eu estou no olho, do amor, do amor Foi o momento desse de mim que perde você E sem querer me deu as lágrimas Se eu neste ano eu estou no olho, do amor, do amor, do amor Foi o último capítulo pra nós dois O nada restou daquele nosso amor Se eu neste ano eu estou no olho, do amor, do amor E sem querer me deu as lágrimas Se eu neste ano eu estou no olho, do amor O nada restou daquele nosso amor Só minhas lágrimas Eu estou no olho, do amor, do amor E sem querer me deu as lágrimas O nosso amor põe do como de novela Chama, Fábio Lema Mix. Pra essa almoçada da Delícia de Festa, patrão Fábio, Sabeca Preta, Comercial Bonfim. Também com a gente em Alcântara. Beleza? SS Presente, a loja que me veste. Sabeca, Crevilândia. Pra essa almoçada da... Funerária. Aliança. Aliança. Em Alcântara, Sabeca, com a gente. Tecnologia. MCCell. Marquinha MCCell, tamo junto, meu filho. Stênio Motos. Aguinaldo Churrasqueiras. Ponto da Pizza. Nosso parceiro aí. Mauricelio, Esquina do Camaramba, meu filho. Tamo junto. Comercial Bonfim. Meu parceiro Tales. Norte Variedades. Ô, Memoral. LK Moda VIP. Delícias de Festa. Nosso parceiro aí, Fábio. Farmácia Mais Saúde, de Alcântara. Bora, Samuel. Tamo junto, irmão. Otacílio Multimarcas. Esse é moral. A marca que veste você. Tati Plus Size. Eita, menino. Jan Cred. Galera aí da Infofibra, internet, banda larga. Tamo junto, galera. Tá sempre junto com a gente aí. Murilão, rei do pão. Isso é moral, viu? Faça sua doação aí, ó. Muito importante pra gente também, que tá aqui ajudando algumas famílias necessitadas. Faça aí pelo WhatsApp, viu? 992-97-7720. 9297-7720. Vou faço pelo QR Code aí, tá na sua telinha aí. Bora, Fábio Lima. Estamos aqui muito grato por vocês estarem nos assistindo aí de casa. Nossa segunda live aqui, Boteco do Fábio Lima Mix. Show de bola. Tamo só começando, viu? Beleza. Só manda abração esse cubinho aqui pro meu parceiro aí, Dedé. Beleza? Mostra a do Juazeiro Espeto Gril. Você pega Valério Rodrigues. Bracinho especial, meu filho. Ari Espetos. Também com a gente aí. Beleza? Meu parceiro aí, neném batera, menino. Bora pro Face aí, bora pro Face. Bote aí, bote aí o Facebook aí. Zaluzinho aí. Bote aí pra nós ver aqui. Begnaura Rodrigues, também com a gente. Márcio Rocha. Vamos lá aí. Tem mais aí? Helena Rocha. Moçada da funerária aí. Aliança, né? Em Alcântara. Aliança de Alcântara. Você pega o Jossélio. Também com a gente. Jossélio Marques. Beleza? Tamo junto, meu filho. Robertão Aguiar. Você pega a Kelinha. Também com a gente aí. Moçada esperta aí. Curtindo o boteco. Tem mais aí? Você pega a Ivana Costa. Bora. Ismael Barros. Meu parceiro Ismael Barros. Você pega a Xelha Sousa. Isso aí? Xelha Sousa, abração especial. Natália Barbosa. Chiquinho. O parceiro Chiquinho. Raniel. Isso aí? Raniero. Raniero. Isso aí, né? Raniero. Costa. Menezes. Moçada de Alcântara. Você vem com a gente aí? Isso aí, é? Moçada de Alcântara também com a gente aí. Beleza? Abração especial. Moçada esperta. Moçada da banda Esquema Mil, Massapê. Abração especial com a gente. Sebego Leandro. Baragio Espeto Real. Vamos lá, vamos de música. Vamos de música. Olha, você que não doa aí, pode doar, tá certo. Live solidária, Boteco Fábio Lima aí. Beleza? E vamos de forró. Fazer um pra você. Vamos viajar no tempo aí, vai. 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 Vem ver, diz porquê, não me quer no coração, diz que é ilusão. Demais, se foi tudo pra mim. Toda a paz, já nem sei quem sou, sem esse amor. Só sei, e eu te amei, já estás partindo, espero, teu amor sofri. Hoje eu vi, e agora eu sei, e todo amor que tenho, sem você não quis. Sei, e eu te amei. Vem ver, foi demais, todos sonhos e amor, tudo acabou. Vem ver, quando o sol é uma conta da manhã, vai lembrar que sou. Só sei, e eu te amei, já estás partindo, espero, teu amor sofri. Hoje eu vi, e agora eu sei, e todo amor que tenho, sem você não quis. Sei, e eu te amei, já estás partindo, espero, teu amor sofri. Hoje eu vi, e agora eu sei, e todo amor que tenho, sem você, nunca quis saber. Hoje eu vi, e agora eu sei, e todo amor que tenho, sem você não quis. Hoje eu vi, e agora eu sei, e todo amor que tenho, sem você não quis. Hoje eu vi, e agora eu sei, e todo amor que tenho, sem você não quis. Hoje eu vi, e agora eu sei, e todo amor que tenho, sem você não quis. Hoje eu vi, e todo amor que tenho, sem você não quis. Vamos relembrar. Vamos relembrar. Como vou fazer depois, se você disser adeus Para fazer de volta de uma vez todos os sonhos meus Para ficar agora começando quando senti saudade Arranca no meu peito o coração se isso for verdade Como vou fazer depois, para me dividir em dois Ficar com o meu corpo, mas o pensamento em você Coração, diz pra mim, onde vai ficar aí? Quando eu toco em você, muda essa felicidade Por você, o senhor, eu vou de saudade O nosso cor é de amor, não vai ter desilusão E curto a minha vida por essa paixão Deixa eu ficar com você, deixa eu chamar de verdade Vim acordar com teus beijos, matar a minha vontade Deixa eu ficar com você, deixa eu chamar de verdade Vim acordar com teus beijos, matar a minha vontade Como vou fazer depois, se você disser adeus Para fazer de volta de uma vez todos os sonhos meus Para ficar agora começando quando senti saudade Arranca no meu peito o coração se isso for verdade Como vou fazer depois, para me dividir em dois Ficar com o meu corpo, mas o pensamento em você Coração, diz pra mim, onde vai ficar aí? Quando eu toco em você, muda essa felicidade Sem você, o senhor, eu vou de saudade Nossa história de amor, não vai ter desilusão E juro dou a minha vida por essa paixão Deixa eu ficar com você, deixa eu chamar de verdade Vim acordar com teus beijos, matar a minha vontade Deixa eu ficar com você, deixa eu chamar de verdade Vim acordar com teus beijos, matar a minha vontade Vim acordar com teus beijos, matar a minha vontade Esse é o melhor mix do Brasil, hein? Fábio Lima Mix, o melhor mix do Brasil Eu sei que foi tão bom O que você fez pra mim Eu sei que esse nosso amor Que pena tudo se acabou Mas ficar a lembrança do nosso amor Isso é tão ruim Tenho que esquecer o que passou Entre nós dois Você tem outro alguém Que agora está tão feliz Eu espero que esse amor Que te ame melhor que eu Vim acordar com teus beijos, matar a minha vontade Entre nós dois Entre nós Esse amor Tudo acabou Chegou ao fim Eu tenho que esquecer Momento Vim acordar com teus beijos, matar a minha vontade Isso aí, FL Beleza, beleza Acabou de chegar aqui o Altacírio, viu? Altacírio Multimarcas Chama na pressão Nosso patrocinador oficial Melhor que eu Melhor que eu Espero que eu Espero que esse alguém Te faça feliz Melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Fábio Lima Mix O melhor mix O melhor mix do Brasil Eu desejo Eu quero que seja feliz Meu ex-amor Meu ex-amor Espero que esse alguém Te faça feliz Melhor que eu Melhor que eu Tudo acabou Chegou ao fim Chegou ao fim Eu tenho que esquecer E viva ao lado Seu Eu tenho que esquecer E viva ao lado Seu Eu tenho que esquecer Para Egnaldo Churrasqueiras Beleza, beleza Beleza, né Fábio Lima? Beleza Galera massa aí Que não doou ainda Já dá tempo de doar, né Fábio Lima? Beleza Com certeza aí Pate pois sais Vamos aí para a esquina do Camarão Meu amigo Mamal Chama na pressão Tales da Norte Variedades Tá bem? Bora Mamá Esquina do Camarão Tales Norte Variedades Tá bem com a gente aí Beleza? Estênio Motz Borilão Rei do Pão Reginaldo Motos Vamos de música aí vai! Valeu Chaguinha Mais um aí vai Cê tá recordar, hein? Rio Saçam Eda, coração Janu O testemunho é o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é prazer E vontade de ter você Nossos calmos sou pra beijar Vou sair de frente agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida vazia, sem dançar Como hoje eu sei, não Vou sair de frente agora Eu vou voltar a viver, pois sem você Amor, eu não te esqueço, só um minuto Vou casar no trabalho, no meu mundo Girei em todos, pois sem você Eu estou apaixonada Vou te esquecer Vou sair de frente agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida vazia, sem graça Como um dia sem sol Vou sair de frente agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico sozinha Fábio Lima Mix, o melhor mix do Brasil Que vontade de ter você Que vontade de ter você Nossos calmos sou pra beijar Eu não te esqueço, só um minuto Vou sair de frente agora Vou voltar a viver, pois sem você Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida vazia, sem dançar Como um dia sem sol Vou sair de frente agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida vazia, sem graça Como um dia sem sol Vou sair de frente agora Vou voltar, pois sem você Nada tem graça, baby Vivo sozinha Ó всяquinha Seboteca Que Seino V favors O Patrão Morelão Rio do Pão É jornal do Mato Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatim Estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos estão enganados Acabaram O lugar em que todos Tão vivendo a fingir Às vezes me pergunto Oração para ti Lá dos invisíveis De amor Eu não quero dividir Seus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar Seus lábios O amor O amor O amor De viver Eu sofro Amigo me aconselham que eu procure um outro amor e siga em frente Eu sempre tenho que esperar Eu não permito um outro toque ao dente Eu gosto a esse amor Que só me fez chorar Que só me fez chorando que eu te deu valor Viver na vida é maturada E por meus braços ser amada Aí é só nós dois Eu vou cair Quando você volta insensata Eu vou cair Mais uma vez Beijo os olhos Beijo sua boca Eu vou cair E se eu trouxe Me diz o que faz Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar Seus lábios O amor E eu não quero mais Compartilhar Seus lábios E de seus beijos Lábios dividido Lábios dividido Lábios dividido Vamos mais uma pra você Vai Ação Patrônio Móbio Frota Moçada de Corel com a gente Hoje estou sozinho Em pena madrugada Sem você Me faz tanto frio Até a lua se escondeu Não faz bem a hora Que você partiu Dizendo não voltar Só quero te amar És teu alimento Minha fonte de amor Sem você a vida Já não tem nenhum valor Não faz bem a hora Que você partiu Dizendo não voltar Tô falando me pôr Porque o melhor Só quero te amar Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra viver Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra viver Vinte e quatro horas Sem você Sou aqui sozinho Em pena madrugada Sem você Me faz tanto frio Até a lua se escondeu Vejo já é a hora De parar Com a briga inteira E te dizer Eu não fico mesmo Por vinte e quatro horas Sem você Mas meu alimento Minha fonte de amor Sem você Sem você A vida Já não tem nenhum valor Não faz bem a hora Não faz bem a hora Que você partiu Dizendo não voltar Eu falei não me pôr Vou ter melhor Só quero te amar Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra viver Vinte e quatro horas Sem você Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra viver Vinte e quatro horas Sem você Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra viver Vinte e quatro horas Sem você De quatro horas sem você Não dá pra viver, é muito difícil sem você Hoje estou sozinha em plena madrugada sem você Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Escrever alguns poemas Só pra tocar o seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Essa vai pro meu vídeo, só love Nossa biga Gleice Então casse-se comigo numa dor de luar Ou na manhã de um domingo à feira-mar Diga sim pra mim Casse-se comigo na igreja no papel Vestido branco ou boquê no ar de mel Diga sim pra mim Sem pra mim Sem pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor, o sofrimento é divertido E juro, o sofrimento é o nosso encontro Na alegria, felicidade vem em todo Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra mim Você não liga pra essas coisas Chora não, só vai Te darei uma riqueza de uma vida Meu amor Então casse-se comigo numa dor de luar Ou na manhã de um domingo à feira-mar Diga sim pra mim Patrão, Maurício, Carvalho Casse-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco ou boquê no ar de mel Diga sim pra mim Então casse-se comigo na igreja ou na manhã de um domingo à feira-mar Diga sim pra mim Casse-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco ou boquê no ar de mel Diga sim pra mim Uh, sempre a mim Bora Scooby Beleza, beleza E quero dizer a toda a galera que tá na live aí É um parceiro, seu love, vem cá, Salavano Vem cá, Ana Seu love, seu Deus E, que? Chama Vai, vai Manda um alô pros patrocinadores aí, Salavano Show, show Rapaz, eu tô em cima do palco, é? Isso aqui tá diferenciado, viu, Fábio Lima Vamos dar uma alôzinha aí pros patrocinadores aí Galera massa que tá com nós, né, Fábio Lima Pô, eu vou tomar uma alugazinha ali Beleza Você tá aqui, viu É o bar seu, é? É seu bar aqui Nosso bar E Gui, chama na pressão Eu quero agradecer a toda a galera que tá na live aí Galera que tá curtindo Que tá dentro de casa Tá com a mulher Tá com o boy, né? Galera que chama aí Quero dizer a todo Vamos doar E vamos botar pra cima Fábio Lima foi tomar uma alugazinha ali Mas já tá de volta Adão, meu, me desculpe Que é pra tá aqui do meu lado, né? Bora, Scubê Mandar logo aqui para o Reinaldo Motos Reginaldo Motos Murilão, Rei do Pão Marquil, MC Cell Estênio Motos Agnaldo Churrasqueiras Ponto da Pizza Esquina do Camarão Meu amigo Mamal Tamo junto, viu Mamal? E amanhã eu tô por aí, viu? Chama na pressão Panela da Queça Meu amigo Scubi Comercial do Bofim Meu amigo Fábio Tamo junto Norte Variedades Meu amigo Tales LK Modas Vip Funerária Aliança Tá sempre com nós, né? Quem é uma epidemia dessa aí Tem que ser funerária Aliança, né? Tá junto com nós, né? Negui Edson Tecnologia Avançada, viu? Tem que respeitar Elson Tecnologia É, Elson Tecnologia É isso mesmo Elson Delícia de festa, Fábio Lima Fabão Fabão na Smeiga Preta Dona Almoçada Delícia de festa aí com a gente Ah Aniversarão, né? Na Smeiga Preta também Na Smeiga Carlos Araújo O Bucarão Vem com a gente aí Tati aí, a Tati Pois Policel Pra Smeiga Lussona Lussona Eita, lá do Bucarão É, do Bucarão Almoçada do Bucarão Com a gente aí, viu? Massa Beleza? Negui, cadê o meu amigo? Desculpe, vem pra cá, macho Ô, mano, tô doido pra... Não, mas o pessoal disse Que não pode beber Porque, cara Né? Ô, homem é S, né, negui? Como é? Ah, bicha lá Que não pode Como é o nome aí? Diz aí Que não pode É proibido aí Pra Smeiga Helena Rocha aí Moçada de Alcântara Da funerária aí Funerária o que aí? Ninguém abaixa lá o... Lá no computador Os comentários Aliança, né? Funerária Aliança É, beleza Moçada de Alcântara com a gente aí SS Presente Smeiga Clevilã de Família A loja que me verte Beleza? A dona Regina Pra Smeiga Dona Regina Aí no Bucarão Beleza, beleza A dona Regina Sempre com nós A dona Regina Mas nós estamos por aí, viu? O seu filho tá por aqui Não tá bebendo não Tá só trabalhando hoje Faz um recado aqui Um recado aí Um recado pra galera aí Pra nós mandar os alôs aqui Vai Se meiga Natália Nath aí Natália Nath Sempre gostei com a gente aí, né? Márcio Rocha Desde a primeira live Pra ser especial Márcio Rocha E a galera que não doou Sabo o problema A galera que não doou ainda Dá tempo doar, né? Dá tempo, dá tempo ainda Dá tempo que Hoje a live não tem hora pra parar não Não é isso? Ainda tem ainda aí É, agora que é oito e Oito e dezenove, né? Beleza? O Chagney tá começando O Chagney começou ainda Meu amigo Lourão do Chegou meio ruim hoje aí Divulgação Chama Nossa, eu vou deixar o patrão O patrão Dedé José Luis Pedro Grosso Mega Valera Rodrigues Em Sobral Babá Floresta Merooca Assis Assis Meu parceiro Nunes DJ Também Moçada de São Francisco Merooca Braçal Moçada de Merooca Também com a gente Meu patrão DJ Nilton Obrigado pela força Tamo junto sempre aí Meu filho Tamo junto Viu? Éguinalo Churrasqueira Bom, gente aí Beleza Massa Eu vou deixar Norte Variedades Vem o Thales Norte Variedades Vem o Thales Deixa eu ver aqui Beleza? Mas essa roleta aqui O cara Marquinhos MCC Meu patrão Marquinhos MCC Reginaldo Motos Beleza? Burilão Rei do Pão Estênio Motos Tudo em pé Se acessaram No selo de Sobral Meu patrão Estênio Motos Beleza? Eu lembro Posso levar Uma mexida dessa aqui? Não posso? Rocha, rocha Pode levar Posso? Deixa acabar a live Acabou o jeito Acabou o jeito Beleza E com vocês É ele Chama O nome dele é Fábio Leman Bix O velho Leman Bix Daqui a pouco Meu parceiro Escobinho Vai fazer uma pra fazer Chama Fábio Leman Cadê os recadinhos Cadê os recadinhos Da galera Ah, daqui a pouquinho Tem, né? Tem o recado do Evarista Safadão Da banda São Maior Beleza? Meu parceiro Evarista Mandou o áudio agora aí Vai, manda aí pra gente aí Já volta pra tocar aqui O áudio dele aí Beleza? Chama Recadinho que é isso aí É o vídeo, é o recado Ele vai falar ao vivo aí com a gente Viu, Fabrinho Ao vivo, é? Vai deixar falar ao vivo aí com a gente Daqui a pouco Chama Vamos botar ao vivo aqui Pra falar com o Evarista Vou fazer mais um aí, vai Enquanto ele Chama Eu não tenho nada pra esconder E você sempre foi o grande amor da minha vida Mas pois eu sei que mentiu E pela última vez vai se colocar na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você me traiu Vai, Fabrinho Vai, Fabrinho Não, só não Você mexeu na cor e seu vestido Você deve ter se divertido Então vai, vai, vai procurar meu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece o sonho que sonhei Na estrada Você não vale nada Não vale nada, não Você é como perigosa Na estrada Você não vale nada Mas foi você que mentiu Foi na última vez Mas se coloca na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você me traiu E me excluiu Na sua mão Você deixou meu coração vestido Mas você deve ter se divertido Então vá, vá, vá procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece o sonho que sonhei Você não vale nada Você é como perigosa Na estrada Você não vale nada Só na hora dela, não Só na hora lá Só na hora dela, não Você não vale nada Agora, Solobis 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 está com a coragem doida Aqui tu bebe, João Rapaz Vamos fazer a pedida Alma Gêmea Vamos chamar o parceiro Esse cubinho aqui Para cantar o mais vivo Bora, bora Beleza Obrigada 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 e aí e aí e aí vai pode agilizar um negócio aqui chama fabulima e aí o velozinho souza com a gente aí para velozinho souza o leitão chave é também com a gente aí e aí o leitão chaveiros e aí o nego é de lima moçada de sobral com a gente para cristina seu amigo júnior ximedes também com a gente o patrão júnior baleia caixa kelly agora o cumpadre vai ser lá o cumpadre leila moçada de alcantara se vê com a gente aí manda abraço pessoal da mero oca abraço a nossa amiga a maria salve de mero oca né com a gente aí salve de mero oca balanzinho vilênio to só que curte a gente aí em casa elaine pereira também moçada de alcantara o mas o marques otacílio multimarcas a marca que veste você os parceiros ítalo mateus de tapajé tá curtindo a gente em casa aí abraço a serra avilandio também moçada de alcantara se pega luciana para babá para babá tu matou bicho beleza fabulima quem tá com nós aqui que tá entrando em contato com nós aqui é o nosso amigo evaristo safadão daqui a pouquinho tá mandando o recado dele aí pra você certeza bora tiago pires moçada de anil mero oca lucas souzas meu filho aí fortaleza abração especial bora bais ismael barro veltinho rodriguez coquetel veltinho vai tentar de ressaca hoje ele disse para mim vou todas ontem o ombro pra só se pegar amélia laurense nossa especial não pode esquecer da nossa equipe né fl e l mix vamos lá tem parceria tem parceria tem rochei rochei chama agradecer nossos patrocinadores aqui oficial fabulima ss presentes e alcantaras creu vilandia e filhas ss presente a loja que não veste nosso parceiro murilão rei do pão fabulima junto com a gente aí sempre reginaldo motos marquinha mcc tamo junto meu filho estênio motos aguinaldo churrasqueiras ponto da pizza maior pizza da 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 na pedra nosso parceiro mau mau meu amigo mauricélio esquina do camarão tamo junto meu filho e aí panela da quéssia nova novidade sobrau aí panela da quéssia beijo nega aris petz comercial bonfim nosso parceiro fábio só mandar alusão para mostrar no facebook aqui ó tá aqui chama mc pinto bora marcos tamo junto beleza rodinho rodrigues ismael barros meu filho lucas ssousas fortaleza também com a gente aí curtindo tem mais aí tem tem sim o amigo talis norte variedade vai junto com a gente aí também lk moda vip funerária aliança nosso parceiro elson tecnologia delícias de festas fabão né farmácia mais saúde e alcantar nosso parceiro samuel tá junto com a gente aí também tamo junto meu filho tamo junto chama quem mais é que tem aí pra nós mais nada não a rocha vamos fazer a sua doação aí ó muito importante pra gente também pode doar o que você quiser aí a gente tá aceitando é tudo né fabulino com certeza o importante é ajudar doações aí no whatsapp 992 97 77 20 nosso whatsapp 992 97 77 20 é nosso intuito aqui é pessoal ajudar algumas famílias carentes né a gente tem um QR code aqui ó galera que quer fazer outra doação tem nosso QR code aqui na telinha viu só mandar os comentários aí que a gente já manda seu valor aí faça sua doação que é muito importante a gente fica muito gratos agora agora chama vamos passar esse cubinho vai eita o desejo de menina eu sei que não nossa história nossa história de amor eu sei não acabou você foi sem querer magoei você magoei você mas quem chorou fui eu vou não escutar o meu coração eu não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim fiquei bora chaguinha parceiro mas hoje eu sei te amo de verdade minha cara metade é você o meu amor ultrapassou limites briguei até comigo pra não te perder porque eu te amo porque eu te amo minha alma já é você se foi sem querer que eu magoei tanto você eu soube escutar o meu coração e o meu amor eu não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim fiquei fiquei com medo e fugir mas hoje eu sei te amo de verdade minha cara minha cara metade é você o meu amor ultrapassou limites briguei briguei até comigo pra não te perder então i eu não ganho não eu não ganho vai Vamos fazer, vamos fazer. 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 Vamos. 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 da flor, se eu não sinto mais meus carinhos, ter tudo na vida, e falha a beleza da flor, se eu não tenho mais teus carinhos, se eu não sinto mais teu calor, sei, que outro alguém te ama, pense, já me esqueceu, mas, eu sinto tão perto, tudo é tão deserto, sem você aqui, e vale ter tudo na vida, e falha a beleza da flor, se eu não tenho mais teus carinhos, se eu não sinto mais teu calor, e vale ter tudo na vida, e falha a beleza da flor, se eu não sinto mais teus carinhos, se eu não tenho mais teu calor, e falha a beleza da flor, se eu não sinto mais teu calor, se eu não sinto mais teu calor, e falha a beleza da flor, se eu não sinto mais teu calor, se eu não sinto mais teu calor, O nome dele é Fábio Lino Mix. Hoje é só um sonho, em que se acaba o segredo, em que se aumenta o desejo, e assim quando eu te vejo, e mudo o destino por um minuto. Que meu corpo encontre seu corpo, no prazer absoluto, e assim quando eu te abraço, te pego em meus braços por um minuto. Do jeito que só você sabe, do jeito que só eu sei. Eita, Fábio Lino Mix. Chama, chama. Fábio Lino Mix, show. Fábio Lino Mix. Fábio Lino Mix. Fábio Lino Mix. Fábio Lino Mix. Por um minuto Do jeito que só você sabe Sabe Do jeito que só meu ser Contra o seu corpo No prazer absoluto E assim quando eu te abraço Te pego em meus braços Por um minuto Do jeito que só você sabe Do jeito que só meu ser Do jeito que só meu ser Sentimento E não consegui estonizar Meu pensamento Sabendo que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me encantei o tempo todo Com o seu olhar Cada lado que eu tinha Eu vou te querer Vou te amar E vai sentir É uma boa diferença Desse alguém Que só te engana Vai aprender A vida ainda falou No amor De quem te engana É animal É tão voraz É tão voraz Nossa paixão É fenda É fenda Não tira a paz Faz confusão Alô pro Scooby Grill Nathalia Nath diz Scooby Você é demais Viu Scooby Nathalia Nath Tá dizendo aqui Você é demais Nathalia Nath Sem avisar Me surpreendi É fenda Demais pra mim Quando será Chega e me rende É fenda Manda Em devagar Depois Sua A alma Chora Em devagar Eu te amar Assim Quando eu sei que eu digo Não vai dar o fim Sempre me entrego Em devagar O poder da paixão Só quero esquecer O nome do coração Fica burro Fica surdo Fica cego É inevitável Eu te amar Assim Quantas vezes eu digo Não vai dar o fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Quero esquecer lá dentro do coração Fica surdo Fica mudo Fica cego Eu te amar Eu te amar As mãos atrevido Vê se tem um olhar mal doce Vocês fazem provocantes Neste jogo com o Paco Você é um defeito Você é um defeito que eu gosto E se for pra errar tem que ser com você Se quer Sua cama passageira A sua temperatura Deixar o louco no quarto Trazendo a raça pra rua Temos uma vida inteira Pra fazer o que quiser Bora brilhar o rei do pão Não mais uma mentir Eu sou diferente Quem gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Vou prezifitar Que quando eu acordar Com mais uma noite Ainda conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meu corpo passeando No teu corpo todo Com mais uma noite Ainda conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Oração nem precisa saber E hoje eu estou com você Oração nem precisa saber E hoje eu estou com você Muriwam! O rei do pão! Para a luta para a lições Gonçalo no Facebook aí Hashtag fica em casa, hein? Vou contar mais uma mentira Que eu sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não vou acreditar Que quando eu acordar Com mais uma noite Ainda conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando Meus olhos passeando No teu corpo todo Mais uma noite Ainda conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu estou com você Coração nem precisa saber Hoje eu estou com você 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 E diz que nunca Nunca, nunca, nunca Pode ligar Na hora que a vontade E a saudade apertar Não busca em ser sede Do teu amor encontrar Tentando achar a saída E era esquecer Como se fosse facho Apagar tudo assim Matando nossa história E a verdade de mim Bora neném batera Vou deixar Sabe o que quem? Acordes Nosso parceiro Nunes Nunes Batera Vão deixar Pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Não precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Se agora tanto faz E já não me quer mais Me diz que nunca Nunca, 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 nunca Vai me ligar Na hora que a saudade E a vontade apertar Na busca incessante Do teu amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Quero esquecer Como se fosse facho Apagar tudo assim Dando nossa história E a verdade de mim Vai me ligar Vai me ligar Na hora que a saudade E a vontade apertar Na busca incessante Do teu amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Quero esquecer Como se fosse facho Cantando a nossa história E a verdade de mim Ou deixar Ou deixar Ou deixar Ou deixar Ou deixar mais uma reprisa aqui na primeira live aí pedir aí a gente faz até a gente com carinho Beleza essa é a nossa segunda life boteca aqui do Fábio Lima nessa noite dos namorados né muita coisa até para frente aí viu quem não fez sua doação ainda que doi tá certo que a recolhe WhatsApp aí o número é 9297 7720 Beleza faça sua doação aí cadê as doações aí subindo aí tem gril tem aí tem já não já por favor em que a pôr bem observação para ser aí uma olhada aqui fábio da delícia de festa amiga preta toda a família com a gente amiga Natália também com a gente aí beleza para seus participadores também já ia comercial bom fim amigo Fábio com a gente aí em Alcântara né MC céu Marquinhos Reginaldo Motos burilão rei do pão na esquerda do camarão patrão Mamá beleza outro da pizza né com a gente aí o professor Ricardo Braga curtindo a gente aí beleza lá de Tianguá viu Tianguá mostrar Tianguá com a gente aí Ricardo Braga no caso do traga abração especial beleza S&S presente a loja que me veste Alcântara se liga crevulândia e família abração especial viu obrigado por tudo aí lk moda vip beleza farmácia mais saúde também com a gente né o que mais aí ss presente multimarcas a marca que veste você tá se liga não rei do cara que me desse boné aqui ó multimarcas como é do bom rei desmalado aí ó nosso parceiro Ítalo Mateus de Itapajé também funerária aliança em Alcântara né vai com o sol vai falar da corte coro na vira aí a gente tem o moto esse é patrão como que tá com a gente aí centro nosso parceiro Chaguinha obrigado meu filho panela da Kécia também com a gente né é a minha nega aí ó o almoço é o almoço é 0 do centro o almoço é 0 do centro e o panela da Kécia só love cd é só se pega Natália Barbosa também na live aí com a gente no Facebook beleza vamos ver a moçada aí do Facebook aí vamos lá ver a nossa Facebook aí sobre gril e agora Velozinho Souza usada aqui na calçada curtindo aí Velozinho Souza com a gente beleza em limão com mel e daqui a pouco tem limão com mel aí viu pedir aí Natália Nati limão com mel já a gente faz a limão com a gente aí beleza Tereza Souza também com a gente aí Amélia Laurence né com a gente é de Nélia também com a gente se liga Kelly Ferreira também com a gente aí no Sá de Boqueirão o João Paulo Gomes o Renatrão só de boa né Renatrão amiga Sabrina Silva Sala de Carmo Holândia Sabrina Silva Sala de Carmo Holândia Cadê o Torxinha hein para Torxinha o Homem do Pão Murilão Rei do Pão Murilão Rei do Pão Leila Produções Francisco Julliardi chama Fábio Lima galera que é música a rocha manda mais uma aí depois vem irmão com aí a pedida aí chama aí sim já me chamo fazer a pedida para a galera tava tão linda mesmo abraçando ele o amor da minha vida sendo exibida de troféu por ele vendo outra me olhar o amor que diz vem cá na frente do povo um surto de amor peguei ela nos braços e a festa parou a gente se beijando e o mundo caindo um inconformado e dois todos varrindo e os convidados de queixo caindo me pido levar ele embora comigo a gente se beijando e o mundo caindo e dois todos varrindo e os convidados de queixo caindo me pido levar ele embora comigo vem do outro meu olhar o amor que diz segura aí na frente do povo um surto de amor peguei ela nos braços e a festa parou a gente se beijando e o mundo caindo um inconformado e dois todos varrindo e os convidados de queixo caindo queixo caindo e o mundo caindo e o mundo caindo e os convidados de queixo caindo e os convidados de queixo caindo e o mundo caindo e os convidados de queixo caindo e os convidados de queixo caindo e o mundo 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 caindo e o Vem embora comigo A gente dá uma paradinha aqui Porque começou a serenar aqui, tá certo? Já já a gente volta aí, tá bom? Beleza aí? Coloca aí? Mais um, vai Mais um, vai Mais um, vai Mais um pedido aí, vai Vamos lá pra abrir mesmo Ficar no pé de pau Paguei Um vazio nunca de medo que foi ilusão Errei Um desconto, um deu luz e do meu coração Te magoei Fiz exatamente o que eu devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te for o desjuízo Meu perdão Te deixo ir Mas eu vou tentar me procurar Tentar E redimir De um erro Uma loucura dessas Que a gente faz Uma loucura mais Foi nessa hora Eu me vi sentado feito bom E sem reação E você na minha frente do silêncio Estendeu a mão Parou já Fiz exatamente o que eu devia Te ver chorando Fui nessa hora Fui levando minha paz e o meu sorriso E desapareceu Eu não sei mais o que faço nessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus Tá bom Tá Já parou Não sei Sem o mal de joelho Meu perdão Se te deixo ir Mas eu vou tentar de procurar Tentar E redimir De um erro Uma loucura dessas Que a gente faz Sem engrossar É só botar o plástico aí em cima Mas O povo não olha mais Foi nessa hora Eu te vi sentado Feito bom E sem reação E você na minha frente do silêncio Estendeu a mão Um dó no seio da glória Disse que foi com a magia O que eu fazia Que foi embora Fui levando minha paz e o meu sorriso E desapareceu Eu não sei mais o que faço nessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoar Pelo amor de Deus Mais uma pedida aí Vamos Fábio Lima Já que semana meu filho Faça patrocínio aí pra mim Na hora Fábio Lima Mix Agora com nossos patrocinadores SS Presentes Nossa amiga Creuvilândia e filhas Tamo junto Murilão Rei do Pão Homem Amoral Reginaldo Motos Bora Marquinha MC Cell Tamo junto meu filho Estende Motos Nosso patrão aqui tá sempre com a gente aí Aguinaldo Churrasqueiras Ponto da Pizza Maior Pizza na Pedra aí Esquina do Camarão Meu parceiro Mauricelio Mauricelio Tamo junto meu filho Você é show Panela da Kécia Comida diferenciada Novidade de Sobral Aris Petos Panela da Kécia Nos terrenos novos Show de bola viu É boa viu Já já eu passo o telefone aqui Aris Petos Comercial Bom Fim Nosso parceiro Fábio Nosso parceiro A Itális Norte Variedades Tamo junto meu filho LK Moda Vip Funerar Aliança Só logo gostou aqui Dos patrocínios aí Elson Tecnologia Delícias De Festas Nosso parceiro Fábio Bora Fábio Farmácia Mais Saúde De Alcântaras Nosso parceiro aí Samuel Bora meu irmão Atacílio Multimarcas Esse é forte A marca que veste você Nenê Batera Nosso parceiro Ítalo Matheus De Itapajé Curtindo a gente aí Lá de Itapajé viu Tamo junto meu querido Nenê Batera Olha isso Tati Plus Size Eita Nome forte menino Nossos parceiros da internet Infofibra Internet Banda Larga Tamo junto irmão Galera Tá sempre junto com a gente aí Nos ajudando E você que quer fazer Sua doação Pelo nosso WhatsApp aí 992977720 Faça sua doação Que é muito importante Pra gente Pode deixar ele logo aí 992977720 Quiser doar diferente aí Tem o nosso QR Code aí Vem do ladinho Na tela aí Solove CDs Na fumaça O homem trabalha na fumaça Trabalha na fumaça mesmo É O homem Deixou igual o palco do Do Gustavo Lina Naquele dia Cházinho de boda aí Chaguinho Se garantiu Vem Solove Aí Produção Chaguinho Nenê Gui da Mídia Nossa produção aí Produção FL Solove CDs Selembrando que você quiser Contratar aí Beleza Você vai contratar Na minha produção aí FL Pra fazer sua life aí Você tem contato aí Comigo aí Beleza E vai Contato com a gente Beleza Nosso parceiro aí Chaguinho rapaz Tá sempre com a gente aí Tamo junto meu filho Rapaz Só quem veste Minha multimarca Meio Vem macho É Só quem investe Meio O homem tá arrumado Ó Ganhei esse boné Rapaz Ganhou uma blusa ali Bermuda Rapaz 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 Multimarca A marca que veste você Ó o Tassilio Multimarcas Tamo junto meu filho Ítalo Matheus De Tapajé É o gerente É o gerente Vamos dar desenrolado Tô Matheus Bora fazer a doação Na Ítalo Fazer a doação Isso aí que é show de bola Viu A gente fica muito grato Rocha Fábio Lima Parababá Cadê tu bicho Já tá Embriagando a babá Paulinha Sigo Matheus Vamos falar de Floresta Marroca com a gente José Respeto Grilo Meu patrão Dedé Valéria Rodrigues Fazer a pedida aí Natália Nath Chama Fábio Lima Vai cantar inglês Sou o que sou Por esse amor De querer te amar Estou vazio Sem você Não vou deixar Chama De te amar Volta e traz meu sonho Volta e me faz viver Se lembre o quanto amei você Paralela Diniz Vou confessar De aquele amor E o que isso ficou Escrevi nessa paixão Fiz pra você Só pra você Volta e traz meu sonho Volta e me faz viver Se lembre o quanto amei você Volta a aceitar-me Volta e me ama Volta com o coração E bate no frio da solidão Volta e me ama Para Clara No sábado Se lembre o quanto amei você Volta e me ama Volta e me ama Volta e me ama Volta e me ama Se lembre o quanto amei você Volta e me ama Volte e me ama Se lembre o quanto amei você Se lembre o quanto amém você Volta e me ama Consider replay o quanto amei Me ama Volte a Procuração E bate no fim Da Solidão 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 Me ama Volte a Procuração E bate no fim Da Solidão Uma mulher ruim, desculpe Sinto Sou O que sou Chega pra cá, Rui Me joguei, quase caí E nesse abismo Me feri Por que, baby Você quem quis Quando é tempo Pra rever Aquele nosso amor Por que? Não sei Viver sem você E Aquele nosso amor Ficou Ficou na Cabeça Em Nome E Que Não Entra Verdade, ó Nem trabalha, nem come, nem bebe Esse aqui é o Chaguinha, viu Momento desenrolado E aquele nosso amor Fica na cabeça Vem não me doar, meu baby Não me esqueça Por que você não deixou eu ficar do seu lado? Porque, porque Por que você me deixou em defesa e jogado? Por que, por que E aquele nosso amor Ficou na cabeça Vem não me doar, meu baby Não me esqueça E aquele nosso amor Ficou na cabeça Vem não me doar, meu baby Não me esqueça Não me esqueça Ei, Fábio Eita, menino Essa também é boa, viu Amor, amo você 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 Amor, amo eu Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Tá comigo que eu te quero Me ame como antigamente Me tomando um beijo gostoso Aquele que me deixa quente Eu tô aqui pegando fogo Incendiando por você O meu desejo me enlouquece Estou morrendo de prazer Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Chaguinha Hoje o homem tá só No carneiro, menino Isso aí é forte, viu? Ó o Tassílio Multimarcas Agora o meu parceiro Ítalo Matheus também de Tapajé Deus, homem forte aí Tá comigo que eu te quero Me ame como antigamente Me tomando um beijo gostoso Aquele que me deixa quente Eu tô aqui pegando fogo Incendiando por você O meu desejo me enlouquece Estou morrendo de prazer O meu problema Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo, amo, amo você Amor Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo, amo, amo você Amor, amo você Eita, menino Boteco do Fábio Lima Tamo junto, meu filho Rocha Fábio Lima Te vira Valeu, Escobinho Assistente rei moral Ó o chazinho de camomila Pra essa moça que tá gostando No Facebook Abração especial Beleza A gente ia fazer aí no YouTube Mas não deu certo Vai ficar pra próxima aí Né Nessa love Vai vir o arraiar Vem o arraiar do Fábio Lima Vai ser Próximo mês Né Se você quiser Julho, né Isso aí Julho Beleza E essa vai ser em Sobral Viu Ô meu Deus 50 mil pedindo A moçada do Benício Sobral Rapaz tem três lugares Vai ser a próxima Tem três lugares Acho que vai ser Nas Coop Bora Veltinho Vai todo Desquerrinho Vai Se não ver aí Pra essa moçada Delícia de festa O patrão Fábio Família Sbiga Preta Com a gente aí Natália Também com a gente Abração especial Beleza Regnaldo Churrasqueira Marquê MC Cell Toda moçada Que patrocina o evento Aqui de uma gente SS Presente Sbiga Crevulande Família A loja que me veste A partir de hoje aí Veste Fábio Lima Estênio Motos Patrão Estênio Motos Família Beleza O patrão Henrique O patrão Henrique aí Lojão tem de tudo Tem Com a gente Beleza Tem mais aí Com a gente Funerário Aliança Moçada de Alcântara Você vem com a gente Esquina do Camarão O patrão Mamá Beleza Bora Gil Moçada do Espírito Real Fala meu amigo Fabo Lima Queria dar O patrão Henrique O que é o meu amigo Safadão É o Evaristo Da banda Som Maior Beleza Tá conosco agora Tá aí Vou botar aquele aqui Ao vivo aqui Agora aqui Viu Só um minuto Fala meu amigo Fabo Lima Queria dar uma boa noite Toda a galera Que tá curtindo a live Do meu amigo Fabo Lima Mandar um abração A toda a galera Parabenizar você Fabo Lima Por essa Grande Iniciativa Que você tá fazendo aí Life Em prol aí Da galera Que tá precisando Boa noite Queria pedir a música A você Tome a mula Limão com mel Meu irmão Essa aí tá estourada Na sua voz Um abraço meu irmão Show Fabo Lima É o parceiro Safadão Fala meu amigo Fabo Lima Queria dar uma boa noite Toda a galera Que tá curtindo a live Do meu amigo Fabo Lima Mandar um abração A toda a galera Parabenizar você Fabo Lima Por essa Grande Iniciativa Que você tá fazendo aí A música do Limão com mel Safadão Tá com a live Em prol aí Da galera que tá precisando Boa noite Queria pedir a música A você Tome a mula Limão com mel Essa aí tá estourada Na sua voz Charles Aguiar Você sabe que Na sua voz fica top Um abraço meu irmão Show Fabo Lima Ei Fabo Lima Para Paulo Vale Eu pedi uma música Do Limão com mel Com a sua voz aí A pedido de você Viu Vai entrar aí não Vai entrar não né Pode Tá ao vivo já Pode arrochar Beleza Faça o Limão com mel Para o homem aí Viu Beleza meu parceiro Safadão Tamo junto meu filho Beleza É nóis Vai entrar ao vivo aí ou não vai Já tá já falou Ele falou agora ao vivo aí Só o áudio Foi no pelo áudio Foi só o áudio Foi no áudio aqui no WhatsApp Foi Falou o áudio pelo WhatsApp aí Beleza Vai eu só vou dançar pra você meu filho Bora neném batera Faz a pedida aí vai Bora safadão Essa é pra tu viu Chama safadão Falta assim o monte de marcas Marca que eu vejo você Veste o leito Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi nenhum Quem errou não sei Sei quem é Quem jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você a solidão Já pensei Já pensei Já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz porquê Você não fez Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Não, não, não Me diz porquê Não vê Esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Não, não, não vá Não, não vá Embora não Não, não vá Não, não vá Não vá Embora não A pílula amiz A pílula amiz Rony Esconve O melhor pipílula amiz Do Brasil Eu só sei que minha vida não tem mais valor Sem você a solidão Já pensei, já me decidi Não tem jeito, essa paixão Não me diz porquê Você não vê Que esse coração Só me diz que não, não, não vá Não, não vá, não Me diz porquê não Esse coração Só me diz que não, não, não vá Não, não vá, não Não vá embora, não Não, não vá Não, não vá, não Não vá embora, não Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi vã Você sabe que eu tô contigo Valeu, safadão, só pra você, Vi Seis E você já me esqueceu Será que o culpado foi eu Será que não tem mais jeito E eu vou ter que te arrancar do meu peito Por amor A gente deixa o coração se arriscar Fica perante um abismo Sozinho Sem saber como voltar Por amor Já vi ele é tudo pra mamar com você Eu esqueci da minha vida Do meu sonho Só queria te explicar Mas será que tanto amor Não pode acreditar Que você fosse embora Deixando a solidão Entrar por essa porta Pra me fazer chorar Será que você já me esqueceu Será que o culpado foi eu Será que não tem mais jeito E eu vou ter que te arrancar do meu peito Mãe, será que tanto amor Não pode acreditar Que você fosse embora Deixando a solidão Deixa a solidão Entrar por essa porta Pra me fazer chorar Será que você já me esqueceu Será que o culpado foi eu Será que não tem mais jeito E eu vou ter o que te arrancar do meu peito Será que você já me esqueceu? Será que o culpado foi eu? Será que não tem mais tempo? E eu vou ter o que te arrancar do meu peito Não sabe mesmo Nunca sabe o que quer Não sei decidir O que é meu fazer mulher Você já não Não sabe mesmo Nunca sabe o que quer Não se decide Só a voz Já não Seu amor é bom Eu e eu tô de mais Seu amor me traz Não sabe Não sabe mesmo Seu amor Seu amor é bom Eu e eu tô de mais Mas Seu amor me traz A paz Para Felipe Seu amor é bom 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 Vou mudar o ódio que ela mudou aqui pra nós Fernandinha Fernandinha Beleza, Fernandinha é chapéu de couro, né? Isso aí? Beleza E aí, meu amigo, meu irmão Meu querido Fábio Lima Meu parceiro de tantas histórias Tantas estradas, né? Eu tô curtindo tua live, tá show de bola Pra Fernandinha Cadê você, Fernandinha? Você sabe que eu gosto de forró das antigas, né? Você já me conhece muito bem Então canta pra mim Minha alma gêmea é você, desejo de menina, tá, Fábio? Que Deus te abençoe, sucesso Tamo aqui curtindo É, a Fernandinha agora Mandou esse áudio pra você E tá agradecendo muito você E tá pedindo forró das antigas Alma gêmea Essa é com você, Fábio Lima Mix Chama na pressão Banda Nossa Essa é pra você, Fernandinha Tamo junto, hein? Ação especial Eu sei que não Nossa história De amor Eu sei Não acabou Sei que sem querer Magulhei você Sei quem chorou Quem chorou foi O mundo escuta O meu coração Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo E fingi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade Meu parceiro André Carvalho De Clasciane O meu amor André Leite Pra passar limites Briguei até comigo Pra não te perder Sober Clasciane E a Drago Leite E a Drago Leite E o patrão Da Carvalho Minha alma gêmea É você Sei que sem querer E eu magoei Tanto você Eu não soube escutar O meu coração Nem o meu amor Pra Luiz Carlos Fera Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo E fingi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você E meu amor Trapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gêmea É você Vá! Vá! Música Te amo de verdade, minha cara verdade, é você O meu amor, da pação que me diz, liguei até comigo, pra não te perder Porque eu te amo, minha alma gema é você Porque eu te amo, minha alma gema é você Música Acabou de mandar um ódio pra nós Sucesso, tudo de bom pra você, parabéns pela live E eu queria pedir uma música, lógico Se você puder tocar alguma do Bruno e Marrone Toca aí pra gente, tamo junto Fabio Lima Beleza, beleza E ele pediu o Bruno e Marrone É a voz com você, Fabio Lima A rocha Valeu, Lani Xé bacana Tamo junto, meu filho Abração, viu Valeu, meu filho Rapaz, eu tava crescendo É sério mesmo, é Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Um, um, não vai Um, um, não vai Um, um, não vai Amém. Sei que palavra não deu certo nada, mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal Nosso caso não lhe espere, outro caso que acabar o mal E só pra te lembrar Mas é sofrer demais, longe de você Sofrerei bem mais Mas Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Sei que em casa não te vejo, eu decido é te ligar, tô rindo E pouco a pouco sorrindo, tenta te ouvir abração Minha alegria passou Só as lembranças de amor não passam Pra tocar seu coração Não deixa só Sei que palavra não deu certo nada, mas nós não acho que é melhor A gente conversar, bola, cara de raposa Afinal Nosso caso não lhe estaria, outro caso que acabar o mal Eu já semei demais, longe de você Hoje a noite promete, viu? O que é isso que acontece com meu sentimento? O que acontece com meu sentimento? E pouco a pouco sorrindo, silêncio, minha graça Minha alegria Minha alegria passou Só as lembranças de amor não passam Minha alegria passou Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão Coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperança E hoje ainda vou E o dia ainda volto Pra você Esqueço tudo Te faço carinho Minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras Também aceitei Mas prometo eu nunca mais me esquecer E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Eu tenho esperança E hoje ainda volto pra você Esqueço tudo Te faço carinho Minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras Também aceitei Mas prometo eu nunca mais me esquecer E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Minha vida e o meu mundo é você Minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras Também aceitei Mas prometo eu nunca mais me esquecer Mas prometo eu nunca mais me esquecer Mas prometo eu nunca mais me esquecer Isso aqui Isso aqui Me esquecer Mas prometo eu nunca mais me esquecer Mas prometo eu nunca mais me esquecer Dois quilos SS Presentes Alcântaras Creuvilândia E filhas Bora Murilão Rei do Pão Nossa parceira aí tá junto Sempre com a gente Reginaldo Motos Bora Marquinha MCC Tamo junto meu filho Agnaldo Churrasqueiras Stênio Motos Ponto da Pizza Maior pizza na pedra Esquina do Camarão Meu parceiro Mau Mau Tamo junto meu filho Ari Espetos Panela da Kécia Isso é moral viu Comercial Bonfim Nosso parceiro Fábio Bora Tales Norte Variedades Tamo junto irmão LK Moda VIP Funerária Aliança Nosso parceiro Elson Tecnologia Delícias de Festa Nosso parceiro Fábio A Preta Eles pediram Pediram uma música aí viu Fablinho Delícias de Festa Pediram uma música aí viu Vai Mata logo Essa é boa Essa é boa Vamos fazer viu A música dele viu Vou fazer Vou fazer Vou fazer Já mandar um alô aqui pra eles Tá aqui no celular Farmácia Mais Saúde De Alcântara Nosso parceiro Samuel Tamo junto irmão Bora Tarsílio Multimarcas A marca que veste você Ítalo Mateus De Itapajé Tamo junto meu filho Galera aí da Infofibra Internet Banda Larga Tá sempre junto com a gente aqui Tati Plus Size Eita menino Chegando essa roupinha Bora Fábio Lima Vamos lá Só mandar um alô Só mandar um alô Aqui pros Aqui pros moçados Do Facebook aí Beleza Tá curtindo a live aqui Beleza aí Dar um abração especial aí Moçado no Facebook Curtindo aí Beleza Abulima Aurecelio Dias Né Célio Dias com a gente Alô Abulima E aí Abração para A Preta Elayne Laiane Itauane Bora Preta Bora Elayne Parceiro Fábio Delícias de Festa Tão pedindo a música Boate Azul Ô meu Deus Rocha Matada é Fabão Semiga Almeida Abraço a nossa Negra Preta Também com a gente aí Show de bola Carla Maria Moçada no Facebook aí Beleza Luiz Carlos Fera Juliana Albuquerque Também com a gente aí Beleza Carla Maria Melozinho Souza Oi Fabio Lima Oi Quem tá com nós aí É nosso amigo DJ Newton Viu Acabou de mandar o ódio Pra nós aqui Pra produção aqui Já Já vou dar o ódio Pra rolar aqui Viu DJ Newton DJ Newton Beleza Vai dar disco Vai dar disco Vai dar disco Vai ser o patrão DJ Newton Discoteca Só o Só Discoteca o que aí? Só um minuto Só um segundo Disco Flash Tudo isso vai falando É o patrão DJ Newton Disco Flash A galera que doou A galera que não vai doar ainda Beleza A galera que tá com nós Chama na pressão aí Chama 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 na quarentena Quando ele tá mandando vídeo Aqui tem que transformar Não vai beber amanhã Não, negu, dami Fabio Lima Fica lá Passar com o patrão Calbi Bora Calbi Pau de cima Ele agradeceu Uma pessoa aqui Que doou Dois quilos de alimento Pra gente Fabio Lima Dorinha Silva Filha da Preta Lá de Do Buqueirão Ali ó Beleza Doou de coração Viu? Muito obrigado Sobrinho da Lucona Muito obrigado De coração A gente agradece Sua doação Bora pra Jé Rapaz Cadê o meu rato? Bora Ratinho Bora Valentina Ratinho tá assistindo Marra Valentina Marra Valentina Sabe o que irão Sofá Bora né Ré Bora fatinha Moçada de boqueirão Com a gente Agora meu parceiro Gil do Espeto Real Gil Leandro Galera do Espeto na Brasa Tamo junto Mais aí Mais aí É certo É certo aí Deu aqueles parabéns Deu aqueles parabéns pra você E tá sempre com você E tá pedindo pra você Tocar um especial Do que você gosta Pra galera Curtir Agora em casa Chama a favor Vai Obrigadão DJ Newton Tamo junto sempre Fim Um abração Você tem a agradecer A força que você deu pra mim Aqui E tamo junto Vim Discoteca Beleza Vai Bora preta Bora delícia de festa Fábio Figa preta Bora Fábio Família Delícia de festa Espetos Ari Ari Espetos Zona da Vila União Com a gente Zona da Vila União Na vida noturna Uma flor na noite E uma boate Aqui na Zona Sul Fã do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul Quando chega a luz Vai se agonizando No clareu da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E quinta, vinte A dama na noite Também foi bom Já lancei as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se eu lancei o rumo E para onde vou Muito vagamente Nem lembro Quem sou A flor na noite Da boate azul Eu bebi demais E nem consigo Nem lembrar Se quer Qual é o nome Daquela mulher A flor na noite Da boate azul Eu bebi demais Eu bebi demais Nossa amiga Maria Conceição Bora com a patrão Didi Bora Leandrão Saudacimento Real Bora G Eu bebi demais Eu bebi demais Norte de variedades Bora Tarsson Bora Tarsson Esquina do Camarão Nos parceiros Mau Mau Vamos junto meu filho Quando chegando Vai se agonizando Barão da aurora Os integrantes Da vida noturna Foram dormir A dama da luz Estava comigo Também foi bom Deixando-se as faltas Sozinho de dor Tive que sair Saí de quem ser Se nem ser ruim Para onde for Muito vagamente Nem lembro Quem sou A flor na noite Da boate azul Eu bebi demais E nem consigo Nem lembrar Sequer Como é o nome Daquela mulher A flor na noite Da boate azul A flor na noite Não Todo mundo de mata Aqui é Álcool em gel Direto Passar álcool em gel Para nós Passar da produção Toda de massa De massa Gelzinho Vai Galera A gente tem Eu e o Fabio Lima Sem máscara Mas a gente está imune Já tomando todos os cuidados O Chaguinha Está tudo certo aqui Os parceiros Chaguinha Aqui Chaguinha do carneiro É a produção A produção Chega 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 Meu amigo Fabio Lima Agora nós vamos Agora nós vamos sentar na mesa Aqui no seu boteco Beleza Você arrocha O modão Para nós Pode ser O modão Pode ser Pode ser Agora Pode ser Eu vou puxar Um que está na agulha Aqui que eu sei Que você vai gostar E a galera de casa Que está Que está doando Que está curtindo nós Pode pedir aí Nos comentários Que o nosso O mina aí Estão Estão diretamente Cadê o patrocinador Para o salão Para falar aqui Cadê o Aqui Patrocinador Fala aí Ah beleza Vai SS Presentes Lá de Alcântara Bora Torão Abraçar o Torão Do Buqueirão Vem o Daniel Reginaldo Motos O Moral de Sobral Estênio Motos Nosso mic está patrocinando E do aqui O sítio dele Para lá fazer Aqui a nossa live Queria abraçar Aqui está presente Ali o Francisco A esposa dele O Adelson Que está ali Junto da gente Aqui Com certeza Dia dos namorados Para o Francisco Seu amigo Adelson Beleza Tamo junto meu filho Nosso amigo Ponto da Pizza Aqui Sempre com nós Aqui né MC Cell Panela da Kessa Organização Scoob e Kessa Junto e misturado E Norte e Variedade Número Talesso LK Modas VIP E que está aí A funerária Aliança Viu LK LK Moda VIP Está doando aí Dois caixão Viu Não sei nem para quem é Mas está doando Viu Delícia de festa Amigo Fabão Tamo junto Viu Pate Pate Como é que é A funerária Aqui A funerária Acabou de doar Aqui Dois caixão Aliança Funerária Aliança Viu Não Funerária Aliança Não pô Não é isso aí Não Viu Eu vou Eu vou Eu só vai esbora Tá doendo Tá doendo Vai 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 pra darraxar o Modão aí Eu tenho que Arraxar o Rostar o Sininho Rai Tati 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 Sempre com nós Com certeza Acabou de sair Nosso amigo Atacera Oficial Sempre com nós A funerária Aliança Não está na caixa não Não pô Cala Ponto da pinça Eguinaldo Churrasqueira Ah o nosso amigo Mamau Lá da churrascaria Lá da churrascaria Lá do camarão Não confundir Aqui agora Com o nome É a igna Churrascaria E tem Reginaldo Motos Meu amigo Clébio Vilandia Aqui Pai e filho Aqui Junto e misturado Nosso amigo Mamau Que amanhã Nós passamos lá E pegamos O menos patrocínio De camarão Sim Com certeza Organização Tarsilio Multimarcas Sempre na moda Nosso amigo Eu sou Tecnologia Avançada É só com ele Viu Tamo junto É Fabulino Agora é com vocês Eu vou ficar sentado aqui Vou ficar aqui Aqui Curtindo a live Do lado de você E a Rocha Modão E o meu amigo Chagueirão É nóis É nóis Tamo aqui Tamo arrocha aí agora Viu Fazer essa aqui Lá que tá na agulha Aí vai Beleza Beleza O nosso bonequinho da mídia Chama na pressão É nóis Fábio Lima Mix O melhor mix do Brasil Bote de novo aí Bote Eu não escutei direito Não Bote de novo aí Bote Fábio Lima Mix O melhor mix do Brasil Calma Calma Fábio Lima Quatro Coração Diz pra mim Foguinho é que eu vi você Desse jeito Coração Faz assim Se esse apaixonador É no meu peito Por que que você foi se entregar Na verdade eu só queria uma aventura Lá o safadão tem o tiro limpo né Aqui tem o sol Lá o safadão tem o tiro limpo né Aqui tem o sol logo aqui Desculpa os patrocinadores Eu pedi desculpa os patrocinadores aí Vale a brincadeira Lá o safadão tem o meu peito limpo né E agora o que é que eu faço Esqueci tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo Eu não deixo a saída Não é não Agora aguenta a corção Já que pintou essa paixão Eu te falei não tinha medo Amar nem o brinquedo Agora aguenta a corção Você não tem mais opção Você promete Esquece o que você sou Coração Faz assim Você se apaixonou É no meu peito Eu que vou Você foi se entregar Na verdade Eu só queria Uma aventura Eu que vou Você para de sonhar É um desejo E nada mais E agora o que é que eu faço Esqueci Tanta ternura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo Não deixar a saída Não é não Agora aguenta a corção Você não tem mais opção É pro técnico Mostra Amar também É um brinquedo Agora aguenta a corção Aqui é forte Aqui é meu patrocinio Mostra Aqui é forte Esquece Esquece Que você Sou Agora Eu te falei Não tinha medo Agora aguenta a corção Você não tem mais solução Você promete Esquece Que você Sou Eu Pagar o paulista Fumaceiro Aqui Você é doido Tem que matar Vai tudo É Que maneguinha Esse camigril Vem aqui Pra boteca Não Mascarazinha Pra nós Pegar aqui Beleza Enquanto isso Eu vou botar Um pro Chaguinha Aqui Vai Chaguinha Pra babá Essa brata também Bichinho Agora chamando A boca Pra babá Paulinha Há quanto tempo Eu amava você Não fiz mais nada E dá tanto prazo Mas tem As flores que eu tive Descobrindo O que eu sonhei O que eu sonhei Diz o que é que faço É que eu faço Com seu bem Se eu não tenho mais 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 O que eu sou O que eu sou O que eu sonhei O que eu sonhei É, bate, 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 sem ninguém pra amar, bate, O famoso, sem ninguém pra amar, O famoso, sem ninguém pra amar, Seu amor em minha vida, foi mais um dano, Eu vou ter o que fingir, Se a minha boca morre de vontade, dos seus beijos, Eu queria esquecer você, apenas um momento, Mas eu vou conseguir tirar você do pensamento, Todo dia eu queria me chamar, O meu coração diz que quer e não tem jeito, Você me pede tudo pra me apaixonar, Até onde alguém deixava saudade no meu peito, Agora eu tenho medo, Agora eu tenho medo, Agora eu tenho medo, Você chegou, me deixou sem sair, Me pede querer quando eu não mais queria, Você me fez amar quando eu dizia não, E acreditar que no seu coração, Tinha um grande amor, E eu sonhei um dia, Você chegou quando a dor mais doía, Ele me encontrou quando eu me perdia, Acho que foi Deus, Acho que foi Deus que te mandou pra mim, Pra recomeçar, E me fazer feliz, Com toda a vida, Você me pede tudo pra me apaixonar, Até onde alguém deixava saudade no meu peito, Agora eu tenho medo, Agora eu tenho medo, Você chegou, Você chegou, me deixou sem sair, Sair de novo, Desde querer quando eu não mais queria, Você me fez amar quando eu dizia não, E acreditar que no seu coração, Tinha um grande amor, E eu sonhei um dia, Você chegou quando a dor mais doía, E me encontrou quando eu me perdia, E me encontrou quando eu me perdia, Acho que foi Deus que te mandou pra mim, Pra recomeçar e me fazer feliz, Por toda a vida, Por toda a vida... Por toda a vida... Hoje eu tenho te procurar A saudade era demais E falar do meu amor Se me descer pra trás Pra mamar Sei que eu Sofro muito sem você Pra babar Fora essa barroca Você tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim Na minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Só aqui Minha hora, minha hora, minha hora Se não quer saber O meu amor Por que? Mais comigo Diga Se te deixei faltar amor Se o teu beijo assim Se não fui homem pra você Juliana Diga Não passou de sonho Se o amor que eu te proponho Ponto pra te convencer Miguelena Rocha O que mandou A sala da Funerária Aliança Em Alcântara Vai ficar até o final Meu patrão Jameis Graças a Deus Hoje eu vim te procurar Já falei A saudade era demais Vou te falar pro meu amor Beleza, beleza, beleza Beleza Mãe Desculpa Quero me dizer que eu Sofro muito sem você Por assim Por a cara de rata Por a cara de rata Por a cara de rata Por que? Estranho assim Pra me ouvir Fazer eu sem você O seu amor, por quê? Fica com o amor E o meu beijo é sem sabor Eu não vou me dar você Diga, se tudo não passou de um sonho Se o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga, se te deixei contar amor Se o teu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, se tudo não passou de um sonho Se o amor que te proponho É pouco pra te convencer Te convencer Se o teu beijo é sem sabor Se o teu beijo é sem sabor Meu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Linha Linha na mesma direção Certo que um certo dia Vida nos separa em alguma estação Quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida Meu sorriso a me iluminar Algo aguarda Ao aguardar Ao aguardar De despedidas Não estarei por perto Para enxugar Eu quero flores em vida Viver a vida Quero flores em vida Calhida Vamos a te do amor Eu quero viver a vida Bora, Leandro, bora, Caio Em vida, morrida No jante do amor Do nosso amor Amigo Leandro, respeito real, só abraço Bora, Thor Bora, Veleni, Meruoka Bora, Le Costa Se um sorriso a me iluminar As lágrimas e despedidas Não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores Em vida Corrida No jante do amor Eu Nós somos o patrão Camilo Motos Vamos junto, meu patrão Ver a vida Como flores Em vida Corrida Usar de globo Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Sempre ficou no meu quarto Do nosso amor Do nosso amor Se eu apaixonar Coroou na alguém Você sentirá Que eu posso ser De outra Pessoa Tarde demais Você já perdeu meus carinhos Por isso estou rindo Só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Se ficou no meu quarto, sou do meu coração A inteira, quando existi É o nome, é o nome, é o nome Escreto real É o nome, é o nome, é o nome, é o nome Por isso estou passando, só pra te dizer que é tarde demais Olha Camilo Mortos Patrão Henrique Já lhe fiz meu caminho Tarde demais Eu colhi o carinho Por isso estou ligando, só pra te dizer que é tarde demais É isso aí Chegou agora, chegou Tá feito não O nome, o nome é o sim O sim Rapaz, hoje é de namorada, o cara tira foto com o ursinho, aí é fuleiragem E aí Solove O Thor está mandando um abraço pra ti O Thor, lá da Meroca O Thor é Vilene? Mandou tirar esse sapato aí Não, está aí O nome dele é Nones Toma à toa Toma à toa Toma ele pra aí, pai Chama Já já tem o próprio calhar pedido aí, viu Já já a moçada pediu o próprio calhar pedido aí Já já a gente faz, viu Beleza aí? Pra Fabão, DLC de festa Aris Petos Meu patrão, Reginaldo Motos Também Estênio Motos Camilo Motos Podem Sobral Em peça e acessório No centro de Sobral Beleza? Meu patrão Henrique Henrique aí Lojão tem de tudo Tem Beleza? Solove CDs Manda aí Boteco continua, boteco Vai Oi, beleza Vamos aqui diretamente aqui da live aqui O Michaguinha vai segurar aqui agora aqui Esse patrocinador aí Pra essa moçada da SS Presente A loja que me veste Beleza? Em Alcântras Tem aqui nosso amigo Marquil MC Cell Infofibra Com certeza Tem o meu amigo Estênio Motos Sempre com nós E tá apoiando sempre nós Estênio Motos Esse é moral, viu Tem que respeitar Meu amigo Reginaldo Churrasqueiras Lá de Sobral, né Pra todo o Brasil Reginaldo Churrasqueira Com certeza, viu Fábio Leymar É nóis Se você quiser contratar Contratar aí Reginaldo Churrasqueira A melhor churrasqueira de Sobral É com ele Com certeza E tem o Chaguinha lá Chegar lá no Estênio Motos Não, Reginaldo Churrasqueira Tem o Churrasqueira aqui O Chaguinha Ah, tem dois churrasqueiros É Reginaldo Construtura Churrasqueira O Chaguinha vai lá Assar o carneiro É Esquina do Camarão Meu amigo Mamal 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 É, com certeza Vai, mano Meu amigo LK Modas LK Modas, né LK Modas LK Modas Com certeza Aris Preto Aris Preto Aris Preto Aris Preto Em Sobral, na Vila União É, da Vila União Show de bola Qualquer dia não marca Pra nós tomar aula, né Oh, meu Deus Farmácia Mais Saúde Lá de Alcântara Alcântara Farmácia que tá sempre com nós aí Beleza Põe aqui o gel Tô sempre com nós aí Tá sempre misturado Beleza Organização Samuel, né É, sim, sim Vai E tem o Otacilio Multimarcas A marca que veste o neguinho da mídia É, com certeza, né Se não veste o neguinho da mídia Como é que me vai ser vestido, né A marca que veste o neguinho da mídia Ah, não ia dizer Vai E minha amiga Tati Tati Plus Que mais? Tati Plus Sense, né Que dá a marca no É, né O Suz, né Tati, Tati Tati Gal Tu falou que ela tá chegando aqui Vai É isso aí com certeza E tem O Elson Tecnologia Sempre com nós aí Meu parceiro Elson Abração Elson Tecnologia Tudo informática, viu Show de bola Tudo informática Meu patrão Elson Delícia de festa aí Sempre com nós Fabão Meu amigo Fabão Meu charar Show de bola, viu Você fica preta Família Preta Toda massa aí, viu Preta, Natália Toda moçada Da delícia de festa Assistindo lá Botaram telão lá, viu Botaram telão Botaram telão Show, viu Então lá Você tem que tão Continuando com nós aí Na live Natália Pode chamar não Natália, né Natália, tá lá Vou falar melhor vez, viu Natália Me desculpa aí Beleza, beleza Natália Natália cachorrona Natália cachorrona aí Chama na pressão, Natália Vai, continua aí Burilão rei do pão Burilão rei do pão Sempre com nós E tem nossa amiga Ah, nossa amiga Que tá com nós aí A Céssia Céssia da Panela Como é Panela Panela da Céssia, né Panela da Céssia É, porque eu me confundi Porque É porque o homem lá Tá com ela agora Panela da Céssia Nossa, desculpa aí Panela da Céssia No mercado central É isso, com certeza E vamos Vamos embora Ah, nós estamos esquecendo Do nosso patrocinador aqui Que tá fornecendo A live Que não parou até agora Sabe Tá ligado, né Pabrima Vai, Ifofibra Como é o nome Ifofibra Ifofibra A marca do crescimento Chama na pressão Bora, meu nosso Bruno Chama Internet Banda larga A funerária Essa funerária aqui Meu irmão Alcântras Eu dou dois caixões aqui Eu não quero mais conversa Com ele aqui não Mas dou dois caixões aqui Aí dou um caixão Pra outro Toma, deixa não Ele tá dizendo aqui Ele botou aqui O ok na live aqui Vou pedir desculpa Meus patrocinadores aí Porque Rapaz É assim mesmo, né Lá em Fortaleza Tem um tiro limpo Aqui tem um Chama na pressão E a live vai continuar A galera que ainda quiser doar Quero dizer pra vocês Que os alimentos Que tá sendo arrecadado aí Que a galera que doou Ainda quer doar ainda Vai ser pra galera Que tá precisando E vamos fazer aquela festa Que nós fizemos a primeira vez, né Fábio Lima Pra galera que tá precisando Muita gente E vem a segunda live, né É, vem aí a terceira live Terceira live, né E aí a terceira live É o arraiá do Fábio Lima Mix E Ainda nós E tamo analisando Onde é que vai ser Marromeno Colocais aí, né É Vamos lá, né É, com certeza Fábio Lima Bota aí o Zanzé de Camargo Pra nós aí Pode ser Vamos continuar Aqui depois tem A pedida aí Tem a pedida depois aí É Tropicália, viu Moçada pediu aí Tropicália Daqui a pouquinho Beleza, beleza Quero mandar alô Aqui pra Eveline E meu amigo Tó Chama na pressão A galera lá Da Mero Oca Sempre com nós Deixa É igual a família Pra nós lá Tamo junto Eveline e Tó Uau Chama Passado também Almoçada de Anil Beleza com a gente aí Continua a boteca aí Vai É Essa daí Essa daí Vem pra arrebentar Fábio Lima Chama Chama Ó o Luciano 2 Aqui É o solo É nóis É nóis É nóis Bora Fábio Lima Rocha Tá bem, irmão? Serve você, viu Esqueceu a letra? Tá querendo esquecer Por mais que você Eu me sinto Idiota Esquecer Por não vai Me iludir Você Vida por aí Sabe o que é Muda de vida Muda de vida Muda de vida Muda de vida Sempre que eu Amo com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça, eu não sei jeito, eu me sinto idiota Esqueça quando vai me iludir, cansei da sua vida Por aí, pra cá ouvir, me derrego, pego e volta Cuide de mim, oh pai Estou com você E não sabe o que é Cuida de vida Cézinha da mídia Beleza, beleza, bora Cézinha da mídia Para o Manoel Neto, meu parceiro Neto Com a gente aí, saura Mais uma vez Coração esquece do que você viveu E vou ter que pensar no lição, sem pensar em mim Para recomeçar, meu amigo Tato Para recomeçar Essas coisas de paixão, não tem explicação Simplesmente se negar, deixar acontecer E acabo me envolvendo com você E acabo me envolvendo com você É Chaguinha Chaguinha E me leva para mim E me leva para mim Meu coração Como os passos na canção Quanto pra você Quanto pra mim Eu não me envolvendo com você 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 A patroa estende, chega e tá chorando Que riu? Mas é Tato Show Essas coisas de paixão, não tem explicação Simplesmente se negar, deixar acontecer E acabo me envolvendo com você Não me envolvendo com você Se você me encontrou, eu risco sempre te encontrar Como se a Patrícia, já pensando em voltar Como se não puder ou não puder se existir Sem ter você Como se não puder ou não puder se existir Sem ter você Sem ter você Ele tá chorando, tá chorando, tá chorando Sem ter você Não me envolvendo com você Não me envolvendo com você Não é isso, velho Chama ninguém na mídia Tem que respeitar o boteco Mas até o ônibus sai Dei pra cá, viu? Ó o vivo aqui é diferenciado Aqui na fase diferenciada Deu no comando sempre Bora com nós Chama na pressão Ai, pai, pai Quero mandar um alô aqui Especialmente pro meu parceiro Solove Cidez Tá aqui Tá aqui na nossa mesa vizinha aqui, sabe? É porque Vizinho, viu? Só que aqui é um garçom E aí é outro, viu? Aqui é o Nenê Batera E é o Nones Batera Vai, vai, vai Chama Chama Não achava não Descobico de um Vamos fazer isso aqui Usar pra banda aí Chapéu de couro, menino Se eu mandar chapéu de couro Bora, Nones É Chapéu de couro moral Semiga Fernandinha É a banda que tem três Batera Danilo Batera Nonde Batera E Nenê Batera Nenê Batera Danilo Batera Nenê Batera E None Batera Nuno já tá se aposentando já, mano Tá doido, né? Aí, ó Aprendiz, olha Aprendiz, ó É, meu Isso aí eu toco pra caralho, meu amigo É, mesmo, é? Tu é doido, né? Aí é desenrolado, meu amigo Nenê Batera Solove Cidez Canal Zão e o seu povo Passa a bocela da FL Galera, o que quer fazer aí a sua doação, viu? Fabrino, dá o número aí, Fabrino 9297 7720 Beleza? 92 Beleza Se quiser encerrar, não encerra 9297 7720 E tem aí também o que é recorde, né? Tem gente de sobral aqui Gente de sobral aqui É, vai aqui Vê aqui, é Vê aqui, ó Amélia Ó, Amélia É de Nélia Amélia é de Nélia O Neto Netão, Netão Netão, Netão Da Cláudia É de Nélia Tato Show Lá de Palinhares É Natália Nath Diz que ela tá beba já Natália Nath Já tá beba já Natália Nath Diz que tá beba já O Neto da Cláudia Irmão do Genilso Sobral É Beleza Você que tá entrando agora aí Compartilha, viu? Compartilha aí Beleza? Pra você não se ver Paulo Tejânio Tejânio? Tejânio? Porra, é isso aí É mesmo, é? Paulo Tejânio aí Tejânio, né? Rapaz Vai falar isso aí Não vivo não Tá doido Vai cortar isso aí Tá doido Beleza aí É Natália Nath Diz que ela tá beba, viu? Natália Nath Tá beba Sobral aí Eu acho que é Sobral aí Pablo Lema Não presta não, viu? Passamos Passamos, meu amigo Ataíde Lá de Alcântara Para Ataíde De Alcântara aí Aí fica até o final da live Ele disse aqui, viu? Nathalie Costa Nathalie Costa também Vai ficar até o final da live Vamos compartilhar Vamos compartilhar Pra durar mais um pouquinho Vamos compartilhar Você viu o Bruno Compartilhando aí, vamos Passar aqui O parceiro Bruno Lima Bruno Lima Bruno Lima Meu parceiro Tamo junto Tamo junto aí Beleza Camilo Motos também Tá aí até o final Beleza Faça sua doação aí, galera Não, porque tá aqui Não, porque tá Beleza Se bem que o Camilo Motos Tá com nós até o final Se bem que o Angeli Também com a gente Meio Leandro Moçado do Espeito Real Também tá com a gente aí Beleza Voltar mais pra baixo Aqui agora Voltando Vamos compartilhar Moçada Compartilha o link aí Pra gente ir mais um pouquinho aí Beleza Se bem que o Joicinha Também com a gente Joicinha Ana Alves Dom Souza Silva Natalha 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 Tamo junto Se bem que o Elidio Também com a gente aí Natalha Se bem que o Natalha Barbosa Vamos compartilhar o link aí Vocês aí que estão ao vivo aí Com a gente aí Com o Facebook A gente pode A gente pode pedir um favor Pra vocês aí Compartilha o link aí Pra ver se entra mais gente Tá Porque o nosso horário É até 10 Já vai dar 11 horas Vai dar 11 já Viu Aí a gente encerra Mas como vocês vão ficar Até o final aí A gente esticou aqui Por conta de vocês E a gente vai ficar aí Com vocês Tá certo Daqui a pouco Eu tenho Tropicália E lagosta bronzeada Aí Viu Pedido da moçada Aí Lagosta bronzeada E tropicalia Beleza Vamos continuar aí Vai Boteco do Fábio Lima Boteco do Fábio Lima Vem aí O Arraiar Salve você deles Vai ter Viu Arraiar do Fábio Lima Meu amigo Aguarde 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 que vai ser top Top de linha Direito da fogueira Boi na brasa Ora É isso aí mesmo Costelinha de carneira Olha Ih Você mais vai Vai Todo amor parece No começo Um ar e roda Mas é triste Uma lágrima É uma chama Que se espalha Feito fogo Sobre a par Que destrói Tudo de festa Tente a ter de mais Vão 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 Dissolove pra quem? Dissolove pra quem? Dissolove pra Gleice E tarde pra Fábio Maravilhosa emoção Enlouquece o coração Se alguém fica apaixonado Se me cura, meu amor se vai Te neguei parar Vou te marcar a escada E eu não vou Pra riquei Se alguém crer Na vida Sinta aqui Amar é uma fantasia A fantasia Pede ser feliz Quando grande amor se vai Se muda a escada Se tenta se gravar É uma ilusão do que Lembra-se Vicente O amor em mim Quando grande amor chegar Te me sentar É uma ilusão do que Se me cura, meu amor se espera Um amor feito, uma fé Se me cura, meu amor se espera Uma solidão Uma solidão Quando grande amor se vai De toda a gente desacerca a paz Não é uma ilusão do que De toda a gente desacerca a paz É, manda Deixa o caralho da sucã E simbora, mano Não é um ilusão do que De toda a gente desacerca a paz E a vida Sinta aqui E a vida Quando grande amor se vai Me vencer Mil amores Mil amores Mil amores O que criou o nome dele Tá pensando o que Vai ter que pagar Sentir na pele Sentir Não me deixar Nem quero saber O que vai parar Palavra doce Não vou mais Me conquistar Se eu soubesse Palavra doce Não acreditei No meu coração Não acreditei Nesse teu olhar Se eu soubesse Vai ter que pagar Vai ter que pagar O que vai parar Palavra doce Não vou mais Me conquistar Me conquistar Sentir na pele Sentir na pele O que eu senti Ao me deixar O que vai parar O que vai parar O que vai parar O que vai parar Por amor O que vai parar Por amor Nossa Bíblia de Dói, Sim e Silva Você tem carta branca nesse meu coração Amo você, sou de companhia, me entregue em tuas mãos Quero dizer que ninguém o mundo vai te amar assim É tanto amor, esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Amo você, sou de companhia, me entregue em tuas mãos Quero dizer que vai te amar assim É tanto amor, esqueço até de mim Eu tô tomando fogo por essa paixão Sei que você me tem no coração Vejo os teus olhos ao tocar meu corpo Eu tô tomando fogo por essa paixão Eu amo você, eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, sou de companhia, me entregue em tuas mãos Quero dizer que ninguém o mundo vai te amar assim Assim, é tanto amor, esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, sou de companhia, me entregue em tuas mãos Quero dizer que ninguém o mundo vai te amar assim É tanto amor, esqueço até de mim Eu amo você, sou de companhia, me entregue em tuas mãos Eu amo você, sou de companhia, me entregue em tuas mãos Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Eu te amo Eu não sei Eu não amo Vou falar Tudo que você não sabe Viver sem você, não sei Juro pra você que eu não te enganei Ora eu sei Que te amo E deu mais uma chance porque eu não pensei Sem você eu não amo Vou falar Tudo que você não sabe Viver sem você eu não sei Amor é como o mundo Nos ensinam coisas Eu aprendi Amor é uma semelhante Que a vida plantou na gente Temos que recarar Pra você que eu não te enganei Ora eu sei Que te amo E deu mais uma chance porque eu não pensei Dez quilos de alimentos Se o salão fica assim Sem você eu não amo Vou falar Tudo que você para Pedro Camargo Passando de Coreia Viver sem você eu não sei Amor é como o mundo Nos ensinam coisas Eu aprendi Amor é uma semelhante Que a vida plantou na gente Temos que recarar Se o salão fica assim Se o salão fica assim Se o salão fica assim Eu aprendi Amor é uma semelhante Se o salão fica assim Fábio Lima Com certeza Verônica, Tambires e Tainara Pessoal de Brasília Curtindo a gente aqui Show de bola Um abraço grande Nonatinho do som, né Tamo junto, meu filho PJ Ventilador Não dá prazer Bora, Juliane Juliane e Cristina Virai pra Picalha Não dá prazer Não dá prazer Porque você não quer Me entender Não dá prazer A torno e o que as coisas Você me falou Não acreditar Sempre estava só Esse palmo sobre mim O tempo eu também Esse dá um tempo Vem recomeçar Assarrado Oh, mas eu sou Narciso Quero te amar Te fazer feliz Ao meu lado Assarrado Assarrado Oh, eu amo você Meu amor Não dá prazer Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer Você sempre seu Eu juro Você sempre seu Pá Esse palmo de você Você viu me dizer Que existe alguém Pá, querendo pra mim Até parece que no flash Jogou tudo em mim É nem lá Você se acostumar Oh, eu amo você Meu amor Não dá prazer Meu amor Sempre será só teu Será que não esqueceu? Boa sala de sobrar Cadê o ventilador, PJ? É o negócio do ventilador aí, né? Não dá prazer Não dá prazer Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer Pá, querendo prazer Prazer Bora, DJ da China Bora, meu parceiro DJ da China Tamo junto, meu filho de Sobral O nome dele é Pejato e Rony Galera aí que tá Curtindo a gente de Sobral Bora, Rafael Araújo Olha a gente aí Descobriu Descobriu Vida sem ti Eu pensei que fosse terminar assim Sei que sou Depois que você se envolve Bora, Dodô Bora, Nadar Juro ter mentido Nunca ter escondido nada Siga de mim Enquanto tem necessidade Peguei pra você E eu sei Quanto menos esperem Pra essa nossa amiga Ana Isabelle Costa com a gente Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou a minha vida Silêncio minha palavra Eita Toma a tua Isso Sem você Por perto Toma, Fabulio Vai No deserto Como o tempo que passou Você fugiu Sim Toma, Fabulio Que se ama e você nunca acreditou Juntou pra você Foi eu que sempre te amou Saiu por aí Assim E nunca mais voltou pra mim Mas você sumiu Como se fosse nada Acabou o caminho O silêncio me apalou Sem mais Isso Sem você Por perto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não é o que o que passou Você fugiu De mim O mais que eu busque em muitos corações O mais que eu tente Eu não quero jamais Você é a minha vida E a chave do céu Pra eu viver em paz Você é o que o que passou Você é o que passou Abulima tem aqui um recado fofão Abulima tem aqui um recado fofão Abulima tem aqui um recado fofão Eu não quero jamais Você é o que o que o seu Amulima tem aqui um recado fofão Você é o que o seu Chama, chama Galera, quem compartilhou aí Quem tá entendendo agora na live Bora compartilhar, bora doar E bora rochar, viu Noi, scuba, ei Noi Vou, porque eu pedi a música Vai, vai Vamos lá, tá chegando a final aí Tá chegando a final, meu filho Ah, não lembra Ela lá Ela lá, não lembra Só manda um abração pro meu filho aí, Rodrigo Em Sobral, beleza Meu filho é Sandrinha também Beleza, Caio Avi, Wesley Beleza É no ano, ó É no ano, ó Só não é mais Essa aí foi Foi que tu bebeu, viu Foi que tu bebeu aí, pô Pode ser um lagos de bronzeado Pois não, foi o Luquinha que tá falando aqui, macho Luquinha Luquinha fofou lá de Sobral Estourado da mídia Ah, o DJ da China, manda aí Não, fala Vou falar com a ouvida aqui agora Vamos fechar logo o C pra gente encerrar aí, beleza Não, vamos entrar em contato com o DJ da China aqui agora Fecha o C aí pra encerrar Vamos fazer direto a live dele Como aí, como aí Vou ligar pra ele aqui agora Não, não vamos Aqui é diretamente pro DJ da China Pra todo o Brasil Aqui pro DJ da China, lá de Sobral Agora vamos botar pra centro, viu Olha o DJ DJ da China, pai Vou ligar pra ele aqui Chamar ao vivo aqui Se eu me atendo Como é, Neide? Bota aqui Que eu não tô mais lembrado Como é, Neide? Aqui não tá É ligação não aqui Tem que ter ligação não aqui Como é que o cara faz ligar pra ele aqui Não é gostoso, por exemplo Põe aí Vai daqui, daqui, daqui Ao vivo, ao vivo Como aí Mas vai, vai Não Não Não, Fabrinho Põe a rocha aí Vai, rocha E aí, toca quando toca E aí, toca quando toca Marcelo Patrão Guinaldo Churrasqueira Moçada de Sobral com a gente aí Beleza MC Cell Marquinhos Com certeza, a galera Massa aqui que tá com nós É SS Presente Lá de Alcântaras SS Presente É a loja que me veste Com certeza Beleza Que tá, vai sempre com nós, né É Beleza Murilão, o rei do pão Tá me encerrando Que legal, tá fechando aqui Ei É Eu tenho duas saideiras aí A saga do vaqueiro e a outra Só se ele deu o carro É o vaqueiro A gente vai passar a saideira aqui E até a próxima Se Deus quiser Beleza A gente já estourou aqui já A hora, né Pra bater em 10 horas São 11h24 E a gente tem que agradecer De ir na China aqui Tá no grau, viu Vamos agradecer aí Todo mundo aí Beleza Que compartilhou Que Tamo junto Para o DJ da China Tamo junto Valeu Tudo normal em Sobral, viu É nóis Beleza Agradecer os patrocinadores aí De coração Beleza Tô com a prazer aí Vamos lá Agradecer a todos os patrocinadores aí Com a gente Abraçando o patrão Estânio Motos Pera Força Total Meu amigo DJ Newton Força Total também Presentes de Alcântara Beleza Creu Vilândia e Filhos Morilão Rei do Pão Reinaldo Motos Reginaldo Motos Escreve direito Reginaldo Motos Nosso parceiro aí Bora Marquinhos e Céu Tamo junto meu filho Nosso parceiro aí Estênio Motos Bora que a linha em Sobral Ajudando muito Agnaldo Churrasqueiras Ponto da Pizza Maior Pizza na Pedra Tamo junto Esquina do Camarão Meu parceiro Mau Mau Só vou dar a alôção aqui Só vou dar a alôção Rocha, rocha Dá a alôção aqui Vocês são Valério Rodrigues Beleza Jorgeires Pedro Gril Patrão Dedé José Leiteiro Tamo junto José Leiteiro rapaz Homem forte aí Para a panela da Kécia Me dá diferenciar de Sobral Novidade Ô Quentinha Rezera do Centro É boa Isso aí Aris Petos O homem que está junto com a gente aí Comercial Bonfim Brevemente aí tem Fábio Lima O nosso amigo Fábio Brevemente tem Brevemente né Quando passar essa pandemia aí Tem Fábio Lima Para a primeira vez lá no Aris Petos Aris Petos Na Vila União em Sobral Vai ter Vai ter se Deus quiser Bora nosso parceiro Tales Norte Variedades Homem é forte viu LK Moda VIP LK Moda VIP Funerária Aliança Só logo Nosso parceiro Elson Tecnologia Delícias de Festas Famão rapaz Botaram o telão lá Viu Delícias de Festas Delícias de Festas Pessoal bom Do coração bom Que está sempre junto com a gente Farmácia Mais Saúde De Alcântaras Organização Meu parceiro Samuel Tamo junto irmão Otacílio Multimarcas A marca que veste você Nosso parceiro Ítalo Matheus De Itapajé A marca que veste Solove Neguinho Da mídia Meu amigo Otacílio Multimarcas Tamo junto Tati Luiz Sais Eita menino Que nome forte E nós não podemos esquecer Da galera que vem sempre ajudar a gente aqui Da internet Infofibra Internet banda larga Galera que está sempre com a gente aí Muito obrigado por tudo amigo Muito obrigado por tudo Show de bola viu É a melhor É a melhor E é isso Fabio Lima Beleza A rocha Também toda moçada Ficou com a gente aí no Facebook aí Beleza Galera que está A gente ia fazer no Facebook No Youtube Não deu certo no Youtube Mas Esse é um imprevisto Mas é normal 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 né O importante é que deu certo Mas na terceira dá A terceira dá certo A terceira vai dar certo Pode aguardar a terceira aí Tem um arraiá aí Beleza Do arraiá do Fabio Lima Vai ser show de bola Todo mundo junto sempre né E vamos fazer a saideira Saideira Vamos embora Tá na hora de ir pra casa Já passamos a hora Do nosso horário já né Beleza Agradecer o patrão Estende motos Sempre me ajudando aí Nossa amiga Chaguinha Chaguinha Aí o braço forte dele Foi dormir É doido É acredito não Foi dormir Foi dormir E a iluminação aqui Por conta de Nunes e Neném Batera rapaz Passamos o parceiro Nunes aí Também pela força aí Neném Batera aí Beleza Parceiro Rei Moral Aí é Aí é homem Vamos embora rapaz Chama Fabio Lima Chama Bora Gil Espeto Real Vai ser também um parceiro aí Gil Espeto Real Gil Leandro Beleza Carneiro na brasa Gil Leandro Tamo junto sempre Beleza O amigo William Feste Solove William Feste Vai estar junto com a gente Bola Arthur Arthur Show de bola Meu amigo Tamo junto Por que que você foi me olhando Daquele jeito Então você lutou Por que que eu fui me pegar Agora veja como eu estou Apaixonada me liga Só pra falar do meu amor Eu só te peço pra voltar O meu mundo não é tão assim Quando você não está Então vamos combinar Bora Daniel Do bucão Eu quero ouvir você Se eu quero até na minha É tudo Nada Diz que não vai me deixar É tão bom Sentir Arrepio E terá Se eu não me deixar Vou te amar O jeito Que ninguém jamais chamou Dei na mídia Solove Essa aqui é Equipe FL Solove Seu Deus Dei quem da mídia Rani se convidou Para Donnelli Só Daniel Por que eu te peço pra voltar Mas o meu mundo não é tão assim Quando você não está E não vamos combinar Eu e você De cara Até na minha É tudo Nada Diz que não vai me deixar É tão bom Sentir Arrepio E terá Uma vida inteira Viva E não vai me deixar Mas tudo E não vai me deixar Amor Sem você Não, não Não sei não Também Vem você O meu coração Eu e você Pega o microfone Igual Rafael E não vai me deixar É tudo Nada Diz que não vai me deixar Tão bom Sentir Ai Não, não vai se fazer Vai Vai Baixo ela aqui Não, não vai se fazer Não, não vai se fazer Não, não vai se fazer Eita, Fábio Eu leio uma mix E vamos E vamos cerrar Mais ou menos assim Tchau, 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 tchau Deus abençoe a todos Aí com a gente Também Lembrar de Deus Maria passa na frente Muito grato Por tudo que aconteceu Tchau galera Obrigado Deus por tudo E se abençoe por tudo Graças a Deus Mais uma life Abençoada Amém Vai passar, hein Vai passar E a gente se desperta por aqui Maria passa na frente Abençoe a todos nós Quem está prestando de oração Se é agora não Vem, Zalá O inimigo pode até tentar Mas nunca mais te derrubar Você pode até cair Rosa e a terra Deus é maior Deus é maior Maria passa na frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Sagrada seja a minha luz Maria passa na frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Sagrada seja a minha luz Maria passa na frente Tchau 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 Fica a próxima se Deus quiser Graças a Deus O inimigo pode até tentar Mas nunca mais te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Eu tenho Maria como mão Sempre o amor de Jesus A sua fé prevalecer Não vai se atender Vou apregar Vou confiar O amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa na frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Sagrada seja a minha luz Maria passa na frente Tchau Tchau Deus abençoe a todos aí Um abraço especial Agradecer a todos os patrocinadores aí com a gente Valeu, valeu Agradecer o parceiro None Queira força aí O parceiro DJ Newton Beleza O parceiro Espírito Real SS presente Todo o parceiro aí que me veste Tchau Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Sagrada seja a minha luz Maria passa na frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Sagrada seja a minha luz Maria passa na frente Se a melhor mix do Brasil, hein? Vai ficando por aqui Até a próxima live, se Deus quiser Minha terceira live aí, viu? Aguardem, aguardem Tchau 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 Queira força, se Deus quiser Fábio Lima Mix O melhor mix do Brasil Queira força, vai! Essa é a boteca do Fábio Lima Especial de dois namorados, hein? Tchau Tchau É por isso que eu digo, pá Depois de mim Eu de novo Graziem a produção mais uma vez A EFL Não vai quebrar, pá É Regra da mídia Me desculpe, só lá você fez EFL Nossa moral Fábio Lima Mix O melhor mix do Brasil Tchau 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 Tchau